e aí e aí é e aí e aí eu deixei de se viado de uma vai tomar no cu e que deu hoje ó porque que você aqui tá na aqui área de salvar essa fila da mãe eu sei mano gente eu entrei não sabia velho falei mas eu tô jogando é eu entrei em sua live e falei vai tô jogando né bora essas porra me chama e como é que é seu nome vai é isso não tem adicionado não chama aí rana que você tem é de alguma coisa o nome é de cinco sei lá eu tô com o banner amarelo que já tá aberta rapaz não deixa eu dar uns três pontos aqui é a empresa viadalto lucrativa é compradinar mesmo né só vai procurando o modo virar né tá ligado ali ó as mulheres do cabaré vai ser o mal do tio e eu credo legal de tezinhos você já é ente pedrão sei que vai falar não acho que o pedrão vixi eu vou ser gogoboy tá ligado que ele cara fica dançando as ideias para esse treinamento vagabundo aí 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 e aí vai chamar não rana beleza é isso aí então não anda logo bora quando que você vai montar aquela aqui que que é isso aí reds night o miramar o miramarelo vira vermelha o amigo eu tô usando roupa raiar tudo mais você vem rai que se você vem six que é que porra é essa e tem seven six aí sendo conhece não esse não é o senhor não não sou o red todo bugado e quem que é esse outro eu sei lá seven six e essa tela de galinha manda salve aí seven da ban menina quem que é esse seven six aí mano ah não ela acaba nem o cara vem quem que era eu sei lá não tá quem que é o maldo é nada às vezes é da sua não mas ninguém falou assim como é que ele é da minha o cara tá acertando assim meio impossível a senha deve ser um dois a senha deve ser um dois três com quatro o cara me irritou um dois não foi botou três foi e aí falta quem falta quem a foto o maldo né falta eu mano eu aceito vai aqui eu vou comprar um aí o joe ficou mal trocou até o nome da da o que que deu nele deixa eu colocar o nome da do bagulho malaco eu te amo vai tomar no cu joe é brincadeira joe sarabara maracana maneina aí é sacanagem sacanagem que porra é isso edbio nossa malaco você não sabe que isso ah tá é que eu sou pobre não fala inglês tem também que pegou de alguém o malaco é vocês vão conseguir ouvir o audi eu criei um perfil eu criei um perfil pra mim lá e agora tio olha aqui criar perfil e mudar a senha ainda tá com tanta qualidade velho olha aqui como assim tá com tanta qualidade ó calma aí eu tô no jogo ou tô no youtube ó calma aí ó nem tá mudando pra mim não muda né nem pra mim deixa eu ver a minha tela cheia ai 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 ó mas eu ainda consigo ver que eu não tô no jogo por causa que por causa da saturação ó tem a saturação mudando depois que o malaco chame o o o power pra jogar na dele sim aí que ele mandou caralho quase que confunda aqui agora agora tio falta só o seu maldo eu já tô aqui tem hoje né amanhã depois de amanhã ai a cada seu maldo então mulher você tava aqui ai essa música de deus eu tô você tava aqui hoje tá parecendo que ele é de mato grosso do sul aqui por enquanto eu tô com uma bomba mas ele é de mato grosso do sul? tá na boca o blackout é do mato grosso do sul? será meu deus? ih galinha fecha a sala hein tô com medo uai? uai quem que é esse red 5 ai meu deus do céu? é a conta do tio doença a nova conta dele que não tá banido gritando gladiadores e ai salve tem vaga Nicolas tem sim Nicolas já já solta a senha daqui duas horinhas tem vaga aí pro cara ou tem vaga aí bora bora não Darko sai da calma pode entrar malaco entra caralho 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 chemical caralho caralho o foco o quê e aí eu mando você ver ele vem logo para cá pedro log não que time é esse meu deus do céu deixa eu ir pra lá deixa eu ir pra lá meu deus vem se a gente pra cá isso a sala faz bem eu nem lembro quem que é você quer dar você fala eu nem lembro quem que é mas o codinome está escrito que porra de time é esse troca 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 não time vai pra lá deus na minha conta o nome do site é colete dois não vai pra lá deus vai pra lá deus ai agora vem um dark isso agora ficou bom ai meu deus agora fodeu tem que dar só capa tem que dar só capa o malacoi que é meio a meio e o breakout que é tudo junto tudo junto que é ruim que é isso que é isso agora ele tava assim agora ele tava assim ó desanimado rapaziada eu to desanimado minha mãe já troquei já já troquei já já troquei já tá equilibrado tá equilibrado agora rapaz equilibrado então não está equilibrado vai eu vou dar só peito hein foda ué tem que equilibrar o time e desde quando cê deu capa e aí e aí blackout que foi que cê tá com depressão porra tá drogado de sono vai amado amado costa amado boa que que é isso é o fone de o 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 pegadinha o 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 ai 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 esse último round tio ali o o que nesse último round ali poxa spotify que é isso aqui meu deus é outra acho que tá ai caliquinha vai marcar ficou online ai parceiro você vai jogar valoragem? vai jogar valoragem? tá Eu vou dormir aqui, viado, falou, boa noite pra vocês aí. Eu vou dormir aqui. Eu vou dormir aqui. Ah, tá. Captura de jogo. Vá, vá. Pronto. O que você aqui faz? Capturar janela de primeiro plano quando até que eu já... Que? Uh-uh. Capturar qualquer aplicação em tela cheia? É. Janela específica. Não, janela específica. Ué. Vai mover aqui. Janela específica? Uh-huh. Capturar... Cadê? Não tem que capturar janela específica aqui não, não é? Segundo, louco. Segundo aonde? Tá escrito captura de jogo, não tá? Captura de jogo do controlinho. Uh-huh. Você aperta nele. No controle? É. Captura de jogo. Uh-huh. Aí você apertou? Uh-huh. Dá ok. Aí tá aqui. Escolher o modo. Aí aperta no modo, vai capturar janela específica do meio. Uh-huh. Aí janela. Escolhe valor. Uh-huh. Aí agora você dá um ok. Aham. Caralho. Agora tá com ela. Toma, joga de ladinho. Bora. Cadê? Calma aí, você só... E o áudio? O áudio você pega do... Deixou do... Do desktop mesmo. Entendeu? Vem. Deixa eu ver se tá saindo áudio. Aceitem. Vai, Dago. O que é que deu? Como é que tá... Oxe, mas não dá pra usar, pô. A visão da tropa. Bom dia, Goiano. Bom dia, hein? Tudo bom? Vai fazer o que agora? Aí. Nada. Tô à toa. Vai dormir? Não. Quer jogar alguma coisa? Aí, tava pensando em entrar no Free Fire. Nossa, Goiano. Eu já sei. Acabei de sair. Só o ódio já. Uh-huh. Que foi? Que que deu? Xingando, nega aí. Só brigar e saindo no tapa. Eita. Ah, ele tá aqui, né? Precisa ter clipado, ele não mostrava. Mas ainda tem um, né? Ele vai no pescoço do outro, hein? Metendo a mão na boca. Você é ruim. Você é ruim. Você é ruim. Hoje, mas eu tava com a piama, não tinha condição, não. Partida encontrada. Ô, velho. Parece que a qualidade do Vavá é mais ruim. Ah. Pula pra ele, sei lá. Parece que tá mais ruim. Ah, esse barco que gosta, hein? Nossa. Aí, vocês não vão jogar o FF, não? Não. Acabou de ser. Fala um valorante agora. Lógico que eu fiquei, mano. Três segundos de porra. Nossa, velho. Tava jogando muito hoje na RAM aqui. Deixa comigo. É. Depois eu vou até voltar pra ver como é que eu tava. Fala comigo. Fala comigo. Tô malacói, hein? Você viu aquelas plaquinhas de coisa pra gravar? É pra gravar. Será que aquilo aumenta a qualidade? Laca de captura? É. Mas não é aquela que você bota dentro do PC, é que fica fora. Eu sei. Tipo, a do Gato, não se fala? É. Eu marquei o gato. Aquilo lá faz você não perder FPS. Meu irmão, tem, meu irmão? É caro, velho. Só que a dele é de... É, Full HD. Massimo. Mas se Full HD, certo? Aquilo lá faz... Você não perder nenhum FPS. Ele tem... Ela peça uma caixinha. Uhum. Se conecta no HDMI. É. Aham. Aquilo lá pega a sua imagem. Transfere. Não é melhor a qualidade, não? Não. Não, fica melhorzinha a qualidade da live também. Só que lá não perde nenhuma... Não perde nada de FPS. Aquilo lá. É. Então vou usar, foda-se. O Fifarigame vai levar, dá um capa, cai pra 15. Aham. Me chamou? Ah, porra. Eu tô 3 a 5 de FPS. É um capo da putaria. Tu tá afim de jogar que moda, cara? Qualquer um. Bora, eu entrei. Ae, eu cheguei com o cara não vai entrar, não? Tem um Celeron aí, ó. Ave Maria. Esse do cara até agora não entrou, né? Esse dele tá escolhendo personagem ainda. Bora, vai jogar o que ganha. Calma aí, tio. Sabe o OBS aqui? Depois dessa aqui, tio. Sabe o que nem faz? Levanta pro Fifarigame. Vamos usar Postades. Ai, caliquinha. Sorriso foi lá na nuca. Quanta mês. Vamos dar aquela tecida na mira, tá ligado? Quanta mês. Vou guardar o prato aqui. Leva o meu já, Gueno. Uma porguiça. Mas nessa última partida, tava com 4 kills, mas a coisa tava com umas 10, eu acho. É, depois disso não tem nem mais kills, não. O meu jogo começou a travar, já vou lá pra passar live, Gueno. Ô, tio. Oi. O cara pediu no meu telão ontem só porque eu dei 2 capa pulando. Oxe. O cara ainda mandou, tio, no começo da postada, falou, boa sorte, vamos precisar. Falei, obrigado, igualmente, 7x1. Eu fiz 13 kills e... 14 kills e 13 capa. Ah, porra. E ele falou que é depois? Nada, nada, nem aqui. Nada, porque depois eu dei bastante peito, tá ligado, na hora que eu pulei. Aí eu dei capa no primeiro, malaco ajeitou. Foi lá, dei 2 capa no segundo, muito peito, 2 capa no segundo. Aí ele caiu. Ah, os caras fizeram a tela por causa disso. Muito alto agora. Não, 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 não. Pega tudo no seu controle. Oi, malaco. Oi. 11 horas de live, 11 horas e meia de live. Tá, porra. Nem eu quando comprei, não posso saber. 11 horas de free fire. Só de 5 e z, menino. É, porra. Se pudesse processador bom, eu fazia 11 horas de free fire, 12 horas. 12 horas nem, não, não sei o que eu dei. Ah, porra. Tá aqui, tá aqui. Vou pular botando. Olha como que eu já... Essa porra. Ui, ui, não quero nem saber. Olha o tapa, malacoia. Ai. Ah, não, viado. Eu não quero te atacar, Sage. Tá louco. O cara já tá aí no chão, menino. Já tô aí morto, menino. Primeiro que o Kappa confidou, eu já tomei. Tá. Porra, que isso? Eu gosto de jogar com o Marshall, hein. Vem com essa porra, malacoia. O que que você fez aqui, malacoia? Onde? Você travou aqui. Tem cara aqui comigo. Ó. Cadê? O seu reino é 2x no valorante. Cadê essa linha lá? Acho que acabou, rapaz. Boa linha. Boa linha. Boa post-takes. Boa linha. Oxe. Coisa, eu ganhei. Parece que eu sou... É sense no valorante, é pesado aqui. Demais. A minha também. É deixo pesado, dá na live dele. Não é pesado que eu te compare. Me dá 368. É... É 4 remadas. Spike plantada. Plantaram, baby. Ele tem na porra, filho. Não lhe ouvi, goleão. Não lhe ouvi. Eu tava de bizão aqui, velho. Vou na mão. Vou respirar no fundo. Nossa, que bala. Que bala. Olha a minha live. Tô rilando. Vamos atacar aqui, aqui. Cadê esse aqui, aqui. Ele é 2x. Veio tudo. Eu tô bobinado um caramba. Resta um inimigo. Caralho, é 2x. Vai explodir, Manacoy. Vai explodir, vai explodir. Matei dois. Rapaz, que isso? Cala, pouco. Nossa, tio. Que bala que eu dei. Volta aí. Porra, mudei meu maluco de fogo. Loud Jordan, é você. É, rapaz. Loud Jordan, é você mesmo. Calma aí, relaxa. Ah, não. Com o meu arma errado. Sai de MP5, velho. Seja pra isso, não é não, velho? Sai de MP5. É, seja. Laca a mim. Sei lá. Não, seja. Não é pra MP5, não. Partiu. Claro que é, cara. Eu sou do nada ainda. Debutado, Guerno. Para. De seguir a princípio dos inimigos. Não, não. Não, não. Eu uso pra me curar. Não, não. Se for curar o seu time também, pode reviver também. Quando tiver... Não, eu gosto de curar meu time não. Só eu que me conheço. Caralho. Ai, que corno. Tem como você reviver, tá ligado? Igual alguém. Com... É, eu tô ligado. Cara, é otário, hein, mano. Matou eu aqui, zé. Eu senti muito pedra. Otário. Otário. Dá essa arma aqui que eu também tô só o cabo. Olha o ligeirinho, andando bem rápido. Eu nunca entendi muito o poder dessa mulher aí. Ave Maria. Spike plantada. Aparece a reina. A fade. Ai, minha vida. Porra. Ah, faltou acertar. Ó, ó. Esse cara ainda vai perder. Oxi. Tem que ter que ir com F. É isso, não. Tá aí, tá aí. Ah, não apareceu. Bateria. Ai, ai, ai. Ah, babala. Tem só o peito nele aqui. Vai estourar, viado. Vai mesmo. Porra, não liga pra kill não, mano. Ai, tá ali na esquerda, meu Deus. Puta que pariu. Ah, não, viado. O cara não é dessa não, viado. Amarelo. Morrei ainda. Tem só o peito, menino. Ui. Ó, irmão, eu tô bugando. Quase. Ele ia morrer, ele ia morrer. Ai, não, velho. Que isso? E a lote de tchau, hein? Aqui. Não quero saber de nada não. Vou quitar. O que é que isso? Alguém quer fazer uma doação. Pegadinha, cara. Pegadinha. Não quero saber de nada não. Vou quitar. Terminou. O cara na pegadinha do Mario Gaming. Seu cabelo mexe? Vem pra lá, vai. Vai, Malakoy. Ó, ó. Vão agir aqui, Malakoy. Ficou mesmo na cara. Minha voz saiu, tio? Não, não. Ai, meu high tech é bugado. Que isso? Alô, rapaziadinha. Tá bom? Deixa eu mudar aqui. Senão a rapaziada vai duplicar com essa porra. Último jogador vivo. Spide plantado. Nossa senhora. Ai, hack. Hack, hack. Tadinha. Cê tá de novo recorre, certeza. Estamos aqui porque somos os melhores. Não te esqueça disso. Os melhores. O melhor é o melhor, caralho. Não, vou jogar sério. Hack, hack, certeza. O cara não acertou um tiro. Não, relaxa, Malakoy. Agora eu posso te salvar. Vou arrumar que eu te salvo. O... Como é que chama seu personagem mesmo? O baiano. Drop só o operator pra mim. Ela vai dropar. Quer ver? Vai ser a primeira a morrer, ó. Poxa, que que é isso? Tudo ar. Bora. Tá aí, ó. Cuidado com o Joy 2. Tio 2. Que o Joy 2 branca. Nossa. Eu vi, hein. Na hora que ele... Vai a bolinha. Porra, Tio. Tu ramelou, viada. Não, Malakoy. Vai ramelar. Que Deus. Caralho, que porra é essa? Caralho, 3 capas. 2 capas no outro. Na merda, na merda. Meu Deus. Onde que tá essa vagabunda? Caralho, Joy. É o Joy. Boa, boa. Eu não vi essa mulher, viada. Pega uma... A da Drume 3, pra mim. Cadê? Não vai dar pra ela aqui, não. Tranquilo. Manda uma entreguinha aí. Se alguém quer fazer uma doação... Manda entreguinha aí. Pra ele girinho. Se alguém quer fazer uma doação... Se é o mais ruim. Fique só da frente. Caralho, caralho. Quero saber não. Vou quitar, hein? Aí depois que eu quito, eu sou errado da história. Beleza. Chihuahua. 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 Caralho, eu peguei uma bule que nem eu sabia. Da porra. Olha o tanco com o petalza na cabeça. Ó, ó, ó. É isso, não. O cara tem gelo. Acorda, não sei o tempo, cara. Eita. Tá, paula. Chega, travou. Vé, as pernas. No chão, beijo. Meu Deus, cara. Me tem moeda. Não ficou se moeda. Aqui, não deu pra salvar. Inimigo, não vê. Tem gelo. Ah, vai tomando, não cacou. Gado, 99 na reina. Tá, um pé. Eita, rapaziada. Ah, essa rapariga se cura. É, foda é isso. Vai... Olha aí, é. Isso o que, porra? Tô jogando ainda, caralho. O Franck está vivo, porra. Isso é o caralho. Último jogador vivo. Porra, aí tem uma melona. Caralho. Aí, ó, fala a balança. Sem carga. Se perca. Ai, Maracoy. Bota pra cegar. Esquerda, tá embaixo. É quanto mais pra viver? É 400. Você viu, né? Direita. Não quebrar as bombas dela, sai por ali. Maracoy, já passou pro segundo estado. Você tem que matar. É a boba. Meu Deus, morreu. Correu, Maracoy. Coisa de viado. Ai, ai, não para, minha tropa. É isso aí. O homem é... O homem é... O que é isso? O amador é seu pai. Preciso de entrega. Esse cara é foda. Ai, ai. Eu não vou falar nada, né? Se o Ligiri tiver salvado 5, ele ter ganhado. Pô, Ligiri, vamos jogar aí, né? Pô, porra. Tô com 3 kills, porra. Você tá com... Vamos lá. Pessoa começa a matar a partir do... Você vai jogar? Você vai jogar, Ligiri? Vai na minha cara. Pessoa gosta de jogar... É, então é isso aí. Pessoa gosta de jogar desse mapa aqui, porque tem killzinho. Ah, miado, mentira. Cagou, cagou. Cagou. Porra. Você viu, né? Maracoy, cadê a posição do Maracoy? Maracoy, tem aí no meio, velho. Deu só um animinho. Toma, seu fudido. Direita, Maracoy, direita. Jogador vivo. Porra. Não se mete comigo. Aí, cê fudeu, Maracoy. Agora que é o Ace. Agora que ela vai jogar. Tá com a 4x aqui, ó. Já era. Cê viu, né? Spike plantada. Ele não viu cê, não. Não existe, que é isso. Cê viu. Ah, não tem Maria. Mas eu sei o que ele tá com aqui. Abaixa a DPI. Apesar de gelo, eu tô com 12. Bota aqui a DPI aí. Confia na calma. Vou atacar 100. Ah, sobrou só umas 78 de granada. Não, mano, eu vou usar uma parte. Eu vi um cara aqui pra esquerda. Deixa eu dar licença. Deixa eu ver o loot. Tá de útil. Se tá de útil, meu coitinho não tá. Eu vou usar um bloco que era. 26. Meu Deus. Só o cara voltou. Eu sou já gostando. Mano, vê como é que o jogo tá rodando nada sem FPS ainda. Um monte de bagulho aberto. Chrome, Discord, OPS. Tá 200 só. Não, tá de pra correr. Ah, porra. Meu aqui, a cada cabo é um travado. Mano, vai conseguir a linha. Eu tenho um ult. Porra. Porra, tá porra. Spike no chão. Meio. Deu esse cara aqui comigo. Ele tem um. Com o 17 no outro. E aí, tudo. Vai lá de cima lá, vai lá de cima lá. Filha da puta. Primeiro eu tô mais em casa. Não é possível. Calfei. E aí, Xara. Tá usando o moco, filha da mãe. Eita, porra. Bora, 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 bora. Ruxa. Tá, essa porra aqui. Caralho, o cara tomou soma na boca. Eu confio. Nossa, eu dei o capa no final. Mais um aqui. Mais dois aqui. Tá bem. Ó, ó. Vai. No bucho. Mentira. É o Harry's. É o Harry's. Você viu, né? Passou, passou. Spike plantada. Cara, cuzão. Só peito, menino. Você é louco. Olha que que é essa. É uma pedra de longa. Olha lá. Só precisa de peito e inteligência. Não dá apostado. Bora, Ruxa, porra. Joga Ruxa, caralho. É melhor. Bicho, usar aqui o Joy, mano. Puta que pariu, malacóis. Ó, porra, sabe? Tá ligado o que é que vai acontecer, né? Não. Não ganhando, não ganhando. Malacóis, tá cheio de armadilha. Só avisando logo. Não, mas cara, não vai tá aí não, velho. É um lugar muito óbvio. Não vai tá aí. Não. Não. Caralho. Ai, ai, jogou de ladrinha. Só 38 visualizações. E a... Só não pegou por causa da cordinha. Use o medo dele. Se voar. Bateu na corda, né? Não, não. Bateu e rebateu a bala. Um tiro marcado. Doido de ult, hein, pô. É louco, joguei muito de AWP ali agora. Ah, contra o peito. Gente, safado. Ah, porque os caras puxam, velho. Ai, ai. Vai o melhor, né? Calma aí. Só isso aqui. Eu também já tô é puto já no bagulho, ó. Faz estratégia. Eita. Ai, papai. Vai tomar... Tá de regedite. Tá de regedite. Não dá, viado. Dando só na cara. Tá jogando free fire aí. Nossa, canadinha, gente. Olha. Meu Deus do céu. É bom com os caras. Nossa, essa... Mas essa reina é diamante. Tá jogando com os caras bronze aqui, mano. Desmorfando, né? Tá ganhando. Spike plantada. Oi? Que cara. Eu acho que se o óculos tá de ponta cabeça, eu... Eu confio no ex. Ligeirinho. Só não fez ex porque ele tinha... Nossa, tem um cara pior que é... Que ligeirinho, gato. Me tira. Tem. Ah, porra. Logo aqui tá passando a cappuccine. Não, calma. Foi uma rapaziadinha boa. Tô sentindo que... É minha arma, é minha pistola. Ah, clipei o quê aqui, parceiro? Desacertei na minha. Tá apurado. Ai, ai. Vou começar a jogar agora, rapaziada. Relaxa. Sai. Tomei. Desgraça, velho. Mecanizando. Cozói. Meu Deus, já tá de regedite essa stage aí, velho. Tá nem raio, tá não. É, já não acreditar, não acreditar. Ah, velho. É isso de uma mira. Que move, né? Que move. Esquerda. Eita. Troca de lados. Ah, tá bom. Acertou um cabo mentiroso agora. Esse cara. Pô, não tenho dinheiro pra nada, mané. É, é os guris, pai. É os guris. Não se rende, rapaziada. Ninguém vai se render com essa porra, não. Tá se render com o quê? Não se garante, não, hein? Deixa de ser fraco, fodido. Calma que eu só matei dois ainda. Não, fica tranquilo. Você é beta. Agora você vai matar três, porra. Tira a cara, tira a cara. Eita, não bota mais a cara também. Bt, Bt, Bt. Bt aqui, ó. Vai ser a, vai ser a. É B, né? B40. Entendi, comigo. Caralho, eu fui, viado. Tem que tomar a tonalada. Vamos embora, então. Acorda, tem que matar. Eita, lixerinho. É regedit. Plantando B, plantando B. Spike plantada. Mano, eu vou fazer a boa. Tá de regedit, a mulher que vai tomar no cu, viado. Parou, tá? Ih, parou, hein, tá sacanagem. Olha isso. Desgraça. Tô pra botar. Tô lá, tá? Focido. Acho que já vai procurando a postada, viu? Ah, não, velho. Eu fiz a parede de gelo bonita ali, mano. Na impede ainda. Já é. Jum. Oh, preciso de entrega. Boa. Você quer entrega, você vai ficar? Sem como eu gasto o dinheiro todo comigo. Ó, tá. Última rodada, não se dá a troca, velho. Última rodada. Cara, quando der errado, nós com um. Tá inquilibrado. Que mais fácil? Desarmar ou armar? Não, moleque. Calma aí, que eu vou tacar e você mata. Eu vou congelar o pé e você mata. Pode querer, vai. Nós temos que agir. Ó, congela aí. Caralho, é isso aí. É isso aí. Tamo jogando já. Puta merda. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Não, 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 não. Caralho. Caralho. Vou cheat. Vou cheat. Vou cheat. Bora, porra. Vou pegar essa banda. Caralho. 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 Nossa, o outro. Opa do Miguel. Dá um tiro lá no contato. Se não virar, né? Se é bom, rapaziada. Se não virar, eu dou piques de... Mil pra cada um. Se não virar essa partida aqui, 15 conto pra cada. Mil pra cada um, mil pra cada um. Demorou Não, mas é hoje eu mando o PIX na FED, aí fodeu Sou agro boy, pô Quando tiver 10x10 eu mando o PIX já Minhas horas vagas eu depido vaca Olha a conversa de alto nível aqui Tem 3 Jonas faz partida Oxe, meu Deus Deixa eu tomar 5 milhares Ali Tá de regedite, tá de regedite, não tá limpa Olha isso, olha isso Ai, eu também tô Tô ganhando Ah, vai pegar burla Porra Que porra é essa, pô? Que porra é essa, pô? Cara é imortal, cara é imortal Realmente, cara é imortal Esse caprião é imortal, ele tomou 2 capriões Um monte de peito e não morreu Que porra é essa, viado? É imortal Olha a burla Eu sou esquerdo embaixo Eu sou vermelho Eu sou vermelho Ai que susto da rede Planta Ainda não Peguei a burla Ah mano, que isso Só no meu peito, filha Manda Cara, eu sou de cara com esses malucos Eles só deram o meu peito, filha Relaxa, eu ganhando Mano, meu Deus Mas é o melhor, cara Ó, dois mamacos, dois mamacos, dois mamacos, ó Caralho, tô sem mão Eu tenho casa de viado O que é isso? Tá chistando, tá chistando Eu sou a montanha Pode chistir Eu sou o melhor, eu sou o melhor Poxa, cara, já tô com 4 mil Manda uma entreguinha aí 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 Eu não ficava atrás do cover, filho Entendeu? Ah, minha costela Brinca com o homem Ai ai Se não é eu nesse time aqui O time não serve pra nada Brinca com o homem Eu vou ativar a lock antes Nossa, tô com muita mira vendo Ó, ó Ó as play do cara vendo tiktok Certeza Como é que eu me assistindo? Caralho, beleza Tá na merda, ele tá na merda Vem cá, vem cá Vem cá, fica no gatinho Salve os dois, salve os dois aqui, ó Que isso, John, não morre não, John Meu Deus, fica aí Não, John Ele vai fazer bonito, mano Eita, clipei Vai, bota a cara Clipa, porra Esse maluco que me dá só no meu peito, velho Calma aí Ó, o cara tá ali sozinho já, plantando Só beber uma arma aqui e já volta a p... Vai, plantado Vamos, vamos, vamos Loqueado Loqueado Ai Que isso? Passar na cara Chegit Inimigo meu Ah Só o Tosh Pega Eita Eita Reflexo Só tem que ativar aquele bagulho da NVIDIA, louco Nenhum dos meus trecos deu pau ainda Seja ela, seja ela Bora comemorar Ai ai Feito 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 Tô fazendo um bagulho de zero latência aqui, Leandro Ah Nossa P... Que arma é essa ai? Olha essa spike Olha essa spike Como é que joga? De novo esse cara Tô com spike Tô com spike Tô com spike Tá cheatada as duas É jacksbox ou é do Playstation mesmo? Eu sei o que precisa ser feito Ali Oi spike É jacksbox ou é do Playstation mesmo? O cara é ruim né minha porra Ele tá no volante Tá longe de passar perto esse ai Ele se apavora ainda Olha lá Ah não viado 129 nessa raporiga Mas não sai mano Vou morar aqui Vou ter que morar bem aqui Ó Ó Ela não é rapariga Nossa Eu já tô ficando fruto no bagulho É vendedor Ruxa, ruxa, ruxa Eu confio Ela não é rapariga Traz o cover Valeu Ai Porra Ajuda ai time Caralho Caralho Isso aqui ficou mano John John Volta, 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 volta John Tá com o full Tá com o full Granada Ai isso que é rarinho Morreu Resta é o mínimo Nossa senhora pra dor Ai não John Não falei nada Você já foi melhor Taca, 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 taca ligeirinho Se isso ai não é cheat Eu não faço o que é mais É melhor É hack É hack É hack É hack É hack É hack É fake Quase que desarma o cara tá quase da banha fake para não viu aí botando mil dólares angolando preciso da entrega e eu ia e mais cinco reais aí 15 no pizza fazer uma doação e cadê será comigo essa cara não morre não morre tão Um time aí não morre, é imortal. Alguém quer fazer uma doação? Ah, não, tu não dropou a pontona, ao invés de pela voz dele. Tá com sono? Hati! 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 Agora sim eu vou matar. Família. Não, João. Não, João. Ai, ai. Ah, tá, velho. Pelo amor de Deus. Rapaziada, quem ganhar, eu vou dar 7.875. Rapaziadinha, quem ganhar, eu vou dar 7.875. O MVP. Tem o do seu lado, na sua esquerda, tio. Aí em cima, na sua esquerda. Isso mesmo, isso mesmo. Embaixo agora, embaixo, embaixo. Na esquerda, embaixo. Errei, né? Errei, né? Aí, ó. Falei, velho. Quem é isso, viado? Como é que não morreu esse diabo? Eu agachei, hein, velho. Nossa, parece ser no bug do Free Fire, velho. Acabei. Tup, tup, tup. Ai, ai, nós estamos ganhando. É vendedora de amor. E aí, acabou. Tio, quem ganhar, eu vou dar 7.875. Ela não é rapaziada. Ó, rapaziadinha. Quem ganhar é 7.875, demorou? Já vai mandando pixel aí no chat. Bate aí. Vick aí. FBP, MVP ganho FB então, hein. Fiz minha primeira partida pra jogar. Chegar no brush, rapaziadinha. Vambora. Fiz minha primeira partida pra jogar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. viu né você viu né caralho ele já matou um nosso cara vai mudar as lendas agora vem aí rapaziada tem um costa porra ai reina ta upada toma fila da puta é melhor fugir ai 7 bala parceiro você tem 7 mas uma é você fica tranquilo uma bala direita direita ai atira atira meu deus caminhada já era meu deus do céu jogada do youtube tudo é melhor me acompanhar a vida será que eu falar acho que tinha levado tinha é muita experiência atira 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 a e fala da e sem mesmo tá porra essa parte de de valorante esse é o meu mundo tem até medo essa é o meu acabe com ele fica reglão de esses cara é bom né de usar ali né bora 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 b b rapaziada bora b joga b ai 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 sai sentido ai sai sentido tô com você foi só o maldo falando quem esse cara ai olha o maldo ele falou não ela corre planta porra planta porra e aí porra planta meu deus cara localizando da cover pra mim aqui ó meu deus ela correu você plantou não só plantar restam 30 segundos morreu não quase passou uma pilha planta só plantar vai ficar boa meu deus vai ficar safada boa mais um mais um boa boa eu fiz vou furar uma poçada aqui grujela eu ganhei o meu calma ai por que bota a comida vai lá procurar aqui relaxe calma ai eu tenho que fechar o bava calma ai que tá travando ai que bosta mano eu fico puto ah eu tenho que logar de conta eu já eita entrei na errada se cancela ó ai coliquinha moleque olha tem que trocar de conta ainda viado vou fechar o bava aqui relaxe relaxe vai se não vai vazinha e ele agora é um lado aqui que eu sei que eu tô com ela a péssima amanhã eu vou testar 450 de dpi velho isso aqui tá foda em 450 tá porra quem que vai é o jordan valeu jordan é o que eu fiz como é que eu fiz ó o que que eu fiz ele tá na bola valeu não viado 129 nessa raporiga o que você falou vai meu deus não 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 é é é é é é é Fazer bonito, viado. Ah, esse aqui, tio. Esse aqui foi da hora. Zero delay. Olha o fone. Só escutei no fone. Falei, vai. Tem alguém aqui. Caralho! Minha 2x. Tô rilando. Cadê? Mais um? Ah, esse aqui foi o seu. Não, viado. Não vai ter celular agora. Vai jogar uma apostada. Tô procurando aqui. Vai lá servir tio, vagabundo. Amigo, tem bugar FPS. Já pra vir pronto, por causa da bosta. Só bugar FPS aqui. Ficou a capinha, ó, viu? Só pra avisar. Fica tranquilo, ganhando. Tem nada, ganhando. Tá, também? Fudeu. Só não sai com o Igor X aí, né? Porque, porra... Mercado é pessimista aí. É foda, viu? Ai, ai. Tá em três vagas diferentes, a aposta. Ai, mano. Eita, porra. Ai, viado. O meu jogo trava enquanto eu tô bugando FPS. Vai tomar no rabo, doido. Porra. Acha no abrindo também, já. Não, viado. Porra. Pra isso. Toma no zói, mano. Vai ficar puto no bagulho, virar um cachorrão. Foda-se, não dá nada. Eu não ligo pra dinheiro. Achei que já... Mercado dá três gal, pô. Eu não ligo pra dinheiro. Não ligo pra dinheiro. Mas eu ligo. Eu não pular, né? Eu não pular, né? Não é por nada, não. Mas esse baile tá... Achei que já... Eu tô só uma, viado. Tá o bravo da putaria. O Discord é o Discord. Não dá, Mac. A velha voltou. Do flow. Vai estar servindo lá, tio, vagabundo. Entende? Voltei que bugar FPS, viado. Se não, até o logar, até o deslogar. Vai demorar três anos, viado. Já achei que já tô fazendo. Nossa, mentira, viado. Mentira. Faz isso não, mano. Vocês não estão jogando CS, não, né, cruzado? Não. Eu tô no log. Ai, com vontade de mijar. Ai, ai, essa conta minha aqui nunca mais. Vai ver ranqueada na vida dela. Nunca mais. Triste demais essa coitada. Nunca mais. Nunca mais. Por que nunca mais? Porque a credibilidade não volta a 100. Mas a empresa voltou a 100. Eu que... Eu que tenho que fazer voltar. Como é que faz? Aí eu tenho que jogar... Cada moto que eu jogo, eu ganho 1%. Eu tenho que jogar 100 partidas. Porra, tá nem volta. Volta nunca mais, que eu não vou jogar só aqui. É, a conta é banida. Nem sei que é isso. Só chorando lá no direct. Galera. Baniu, eu não fiz nada. Você é louco, mano. Esse... O Skyline que foi feito pro... Pro Guernardo Garcia, pro aquele japonês lá. Ficou muito da hora, velho. Quem tá me chamando? Já bloqueei. Viado. Cadê? Viado, se... Se voltar, você pagar, você liga. Já paguei, já. Aí fodeu. Quando que já cê chama? E o cara também. Vai lá, vai lá. É rapidão. Você vai ter que esquentar ainda, né? É vendedora de amor. E o cara também vai ter que... E aí E aí Agora tá criado, bora o John Coyano Eu tô aqui só Chegou a hora, solta o som Caralho, o MC já se fodeu muito O que ele fez? É, ele não fez nada não É por conta que onde ele tava, tava chovendo pra um caralho Tipo, alagou o carro, a van dele, tá ligado? Tava passando do joelho a água de tão alta que tava Tá porra Sim, depois olha os stories dele Ainda não conseguimos sair daqui De maresia Tamo trancados em uma padaria Até tentamos ir mais à chuva E os alagamentos não deixa Muitas águas de pós-caída no meio das ruas Caralho Tô lá de maresia? Chegou a hora Bora tomar uma É o Motorola Tá se comunicando Minha habilidade, isso tudo certo Ai, mesmo minha habilidade, meu pai CR7 É da onde, moleque? É essa apostada aí? Ali é esse Ah tá, porque tem uns caras aí Vale, vale HP, né? Sim, sim É o J É o J, vale? Vai, o J é o do HP, não? Não Ah, não, esse aqui é o Leon Leon Leonócio É o Prato Deixa eu ver aqui, velho Mas eu acho que na aliança vale J, sim Quer ver? Aqui, ó, regras Pessoal de proibido Onde é que vai, né, com regras? Antônio, Ofra, Hayato, Olivia De Boas Luqueta, Luna É, o J vale Eu vou colocar, menino Só a Luck de ativa Sem Antônio, sem Wolf Sem Rayato, sem Oliva Sem De Boas Aniversário da Lua de Mi Sem Just Bieber Sem Luna Sem Otto E sem Nairi Certeza que pode Sim, eu vou lá em regras lá A regras fica lá em cima A porta de Laura Vamos usar uma moquinha Olha lá, vai lá pra você ver Olha lá, louco Como é que você tá vendo coisa aí? Ok, John, fala Ai, fiz errado Não, não É o que, John? Ele é bom? O J é bom? Ó, o J acho que quando você mata o cara Acho que regenera a vida Ou quando você tá matando Regenera a vida Alguma coisa assim Doidimou com HP E J É o brabo da Onde é que você foi nas regras, tio? Lá em cima, pô Não tô achando Não, não Viado, lá em cima Eu nunca regro Lá em cima é regra Ah, bem-vindo Regras Não achou? Ah, tá Tem que apertar no negócio Clicou lá Olha lá Pra você ver As peças lá em cima Olha lá Os pets que não valem Só é o Drakin Não vale de boas Luqueta Justin Bieber Luna Outro Inari Opa Vale, não vale? Vale, pô Aí eu acho que o Blackout Tá usando ele Espanhol Quando você deita o cara E finaliza ele Sua vida enche um tanto por cento Dezoito por cento É, né Bem roubado até Ah, eu vou usar ele Eu vou usar ele o HP E ele Ai Que susto, mané O Leon pode O Leon pode Salve, Santos O Leon levantou, menino Tem uns barulhão, sério Até vem aqui, viado Isso não é possível, não Oi O Leon pode? Pode O do HP Aham, o pé de break não pode Ah não, viado Que sacanagem Deu gol, deu gol Nossa, viado Que sacanagem O que foi? Ah não, viado Você tem que ver na live O goiano Levantou Levantou igual o leão, viado Você é doido Ah, se eu fui na cozinha Esqueci do papai Meu prato Foi tu ou o O goiano que fez isso, malacanha? Fugiu Goiano Fugiu O goiano Vi só levantou igual um ogro Quem? Quem? Goiano É o brabo da p... Poxa, acessa, aumentando Pega esse solo no meio aí Caraca, que susto Tem um tiro Tem um capo, tem um tiro Tem um tiro É o brabo da putaria Tem um passando no meio Tem, tá no meio já Dois Pinei foi tudo O jogo é em mim Foda aí aqui, não Calma Ai, pera Dois no meio, um na direita Três Tem um lá no fundo Passou um Pra dentro Passou dois pra dentro Cuidado, John Pega esse tem, John De giro Caralho, minha milha tá podre Marcai um John, esquerda e embaixo Caralho, minha porra é essa, viado Voltaram tudo Vai lá, corre aqui, ó Tem um aí? Putaria, tem Tem um atleta com um tremendo laranja aí, né Nossa, cara é freão Ai, nós também, velho Vai lá Marquei Nossa, tem um tiro marcado, um tiro marcado Menos de 170 Menos de 170 marcado Bora, bora, bora Pega, pega Eu roubei um Um tapa no outro Boa Eu não consigo passar Não, agora já Ai, meu ovo começou a coçar, viado Eu fui colhendo Caralho, otário, viado Nada, mano Relaxa, coisada Nossa, viado Que porra que eu ia fazer agora? Não, eu não, viado Não acredito não Eu até agora rindo daquele bagulho Acabando lá Explicando Vou usar o Jota E a linha Bichão O menino que apareceu Salve, minha copinha Vamos ver Quem que é essa lenda aí Salve, salve, bolacha Bolacha? Bolachinha E aí, Daniel E aí, Daniel Tá no Vavá Mas vestido a carreira Eu sou muito bom Uma partida Mais familiar É o bravo da putaria É o bravo da putaria É o bravo da putaria Ó, tá aqui dentro Menos 50 Pode puxar, viado Vou deixar o da esquerda Boa Deitou, Jão Ítimo na toy, ítimo na toy Passa calma, Jão, pô Não Tá acabadão, pô O Jão tá conversando na minha roupa Só que pobre Tá de chinelo Nossa senhora Não taca essa granada, por favor Nem pega Nem fica perto de mim Chinelo em preto Pra mim, pra mim Pra mim, ele tá de bota Alguém, dá uma Quem tá com duas zumbis? Eu Da minha visão Ele tá parecendo um pescador Viado, dá um chinelo em preto Tem uma na corte Tá usando o meu chinelo aí, ó O chinelo É louco, eu só dei um dedo Que isso? Fazendo bullying aí Que bullying? Que o cara Tô tendendo um dedo Nossa senhora Ele é fã do Lula Tem um dedo também É verdade, mano Você é um cara, mano Cara, dá um pouco de pizza Que eu vou balar Ai, caliquinha Me cabra de meia, meia No marcado Boa Ah, tô jogando todo torto Esquerda, esquerda Útil? Boa, já Aqui, achei que eu tava de AUG Vai tomar no cu Ai, capa Achei que nem AUG Olha aqui Deitei, deitei Deitou antes Finaliza, Macói Tá, a gente salvar Ah, salvou Salvou mesmo? O Goiân Tem dois esquerdas Tô, viado Tô ligado Tô ligado Tava aqui Vou, Placoy Sava aqui Ah, pulou Pulou um Aqui, em cima Capa de 40 Vou, vou, vou Tá se rajando aí Caralho Vou lá Que foi Só vou ver Vou, Placoy Esquerda Tem um dedinho Pulou Pulou Um tiro, um tiro, um tiro Um tiro Muito minhada Muito minhada Só um tiro Boa Eu tô pegando 2x Ele não adiantou nada Quê? Dei dois, três tiros pro mundo dele Pensando que ia pegar tudo o carro É o bravo da putaria É de difícil Só que ele não se eu existia Eu te levo pra casa Só não me arruma problema O processador tá 95% de uso Vou até fechar esse crono aqui Senão vai instaurar o processador O milk tá 58, 48 Oxi 98 processos É o que eu acho Tá abaixo dessa voz Meu, meu Tem 68 processos Joguei massa Tem um Leio Como é o caname? Um tiro aqui dentro Puta que pariu O menino pulou tudo Esquerda Deitei Vou morrer Plou, plou Morri Morri muito Tá pé Meu Deus Tá salvando Tá salvando Salvou Caralho, o que eu tô fazendo aqui? Decapa no mercado Ah, o Guri só deu peito em mim Que é meu corpo aqui, ó Ah, decapa nele, mano Esse cara não ficou um tiro, não Não é possível Eu nem acertei ele, ó Direita, direita Deu, Guiana Fora Toma, fudida Aí, Guiana Olha os guris Olha os guris, Rajan Caralho Contou, contou Boa, boa Pera aí, seu cara Aí, boa, boa, boa Nossa senhora Ai, minha mira Minha mira se não deu toda Diga uma coisa Como que o maluco Ele não morreu pro Gai Tá ligado? Me deu a volta Me deu a volta Não, ele passou ele pelo Gai Minha mira tá tímida Minha mira tá tímida Minha tá muito lenta Minha sensa pelos lados A minha tá só o parque Isso menina Ai, é dentro É dentro demais Bora, bora Força Colocar um ponto Sim, VX Dá pra tancar não Esse pescador No nosso time Aqui, ó Olha o chinelinho Pra mim Ele tá com uma botina De pedeiro do caralho Deixa eu pescar, cara Que bonit Isso daí Olha Olha o de pizza Ai, que aliquinha Olha o de direita tem Direita vai pular Dois, dois, dois Ah, ia matar Já Estava até preparando Pra eu comprar O que é isso? Olha o cara aqui Olha o cara aí Esse cabelo Deixa eu matar eu Mas tem dois Esquerda Opa Tem dois ou três Aqui, miado Cuidado, então Vai, vai Tô entendendo Calma Toco Bora, bora, bora Mentira Calma Calma Vai pular os dois Em um monte de cara Ai, era pra dar 30 Viado, meu Deus Bora jogar nesses caras Viado Tá parado aqui não Acho que eles estão 8 ou 9 Tá na direita Sem jogo Acabou Tem um ponto Vai, ruxa Ruxa com o John Vou ruxar com o John Vocês ruxam no meio Com o Goiano Vai, Goiano Vai com o Malakoy Colocou o John Vai, John Bagassa Tá em cima aí, John Tem três aqui, tio Tá, pô Pega a costa aí, rapaz Deixa eu pular, Tom Três aqui Não pula, Goiano Mas vai tomar Pulei também Cadê, John? Não, não, não Vai, John Deu Menos aí no outro Cadê esses dentes? Eu vou, viado Nossa, é Tranca isso aí, John Tranca isso aí Salvando, salvando Salvando meu corpo Salvando meu corpo Salvando Não, não tá errado John, relaxa, pai Ah, fechou pra eles Puta que pariu Vai pelo outro lado Já é capaz de ir Trigeiro, John Caralho, ele tem que ter Acabado a merda De um dia Ele não saiu Não, não, não Não precisa Não precisa Ai, pera Tá Ó, uma marca Não, deixa pra mim Cara, o mesmo cara tomou seis capas pra mim Três pra derrubar Levantaram Mais três Ei, tão falando aqui Que tão de capa três Quem que pegou Eu não peguei não Nunca peguei capa três É, pois é Nem é você que fez o bagulho Seu filha da puta Tem que ser que você tá acreditando Caralho Ai, clipei o que Aqui Ai, morri Dois direitos Dois direitos Não, relaxa Não, John Passou um lá Fondando direito Cuidado aí, John Por isso que eu dei o pescador Por isso que eu dei o pescador Buguei, buguei, John Buguei Meu Deus, John Tô bugado Puta que pariu Põe um pneu Aqui dentro Não tirou Não tirou Deu 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 Ah, viado Onde que esse cara tá Meu Deus do céu Que porra é essa Tô cover Nossa, salva aqui Só pro cara ficar puto, velho Não, não, não Minha vida tá rilando sozinha Não tô entendendo Ai, ai Que porra é essa Caralho 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 É, parceira Habilidade Cai Quero matar Eita Ele tá escapando Ele ganhando Então tira Boa Guarda Mano wr Vai Bota i Tira Devia A vida do malacóia que começou subindo É isso? não entendi o tempo que só vai por causa disso morrer não morreu morrer não um tiro marcado na esquerda não que isso deita é muito seca e os caras e a minha goi na vez que essa duração tá bom eu coloquei 30 ou 30 eu acho é o bravo da tarde e tem uma caba um meu deus olhe o cara me tem cara meio aqui nos cantineiros um só eu vou tentar pegar o seu bolado e maluco ele levantou o bolado sete sete de novo levanta o personagem e a porra o motor bugou bem na hora ó o mochilo vai tomar no porra oiando vai virar tropa do peixe tem um no meio ainda tem um no meio do seu nível e sete dois sete e quarenta o cara aqui ó não é só colocar o 9 mas sem xp 1 9 tem cara direita muda eu corre pra cá esse lado aqui joão tem um ai apareceu o caralho o cara tem que ir sai sai o jeito né agredou no outro ai só peito o cara errado o cara errado velho a não cara meu meio tava grudando em quem ali fantasminha então sabe que grudar ali ai ó é o meu velho a minha também tá precisando de um pouco de atração a minha ficou boa agora velho nossa velho será que precisa deixa eu ver colocar aqui precisa que tipo assim a malaya fica sem co tá ligado deixa eu colocar quanto será já ficou bom ah mano eu sempre coloco 0,46 tá ligado ficou de boa colocar também coloquei essa aturação e um pouco de contraste é o contraste que tá rejeitado é o contraste que tá rejeitado que? é apostado a gente eu amentei eu amentei caralho tá levando tiro eu amentei mas parece que não mudou muita coisa não acho que o meu nem pega essa aturação é o teu pedrão jogando vai da pé viado nossa ia botar muito nele vai da pé 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 o que doido você quer quem? você quer o tion meu deus tem dois comigo, cadê vocês? fica quieto John porque o tion tem ideia dois aqui vai pegar um costa muito pedra eu to jogando dei caixa 45 menos sem marcado boa boa 98 nele, 98 muito minhada, muito minhada é o ultimo, é o ultimo será que ele deu tempo dele healar viado? não é possível dá não John dá não não é? mas tem medo de me atacar eu não coloquei 47 é o que? eu coloquei 47 nossa meu jogo ta escuro carai imagina ficar uma bonitinha numa baila minha viado não é? fica bonita ou não numa baila? numa baila a qualidade não perde tanto na PC é muito importante o que é isso velho e mano ele tá com essa mania de ficar atirando um mirando não sei por que tá ligado tô com três que eu tô falando nele ele caçado 2x dele hein ele tava fazendo isso no gravador também não é mas tá aqui agora eu errei o rúdio cara cara vou tentar deitar um na torre igual fácil é o bravo da putaria a fazer só o básico pro time ai então vai jogar de lado a minha costela eu tô zero papo velho também eu dei um capo essa porra ai meu lado tá bugando aqui eu já tem dois tem no meio também velho do meio é a torre também tem tô descendo oi é só fazer um teste aqui é o bravo da a minha deixa não viado aralha só no meu peito olha os carinha voltando viado tem um ali na casa de madeira mano tô sentindo que tem um aqui também sabe que eu não quero abrir não Aí falei Tem um doente mental aí Tem um cara aí, Goiano, nessa casa Pra frente Deixa eu pular nele Passou Aqui ganha Dois marcados Três marcados Ah, já não me encheu Pulei tudo, pulou dois em vim Capa em um Um tiro, tem que ter um Passou tudo Passou tudo Ah, entrou aqui Meu pé, meu pé Botar um tiro Mate ele A BK por 98 aqui Menos 150 Esse marcado aqui Ah, meu gelo bugou Vai tomar cola Três, tu vai Tuvido, tá tudo rilando Pulou um, pulou dois Pulou tudo Pulou três Toma Vai ir, vamos Tá bom Tá na casa, tá na casa Tá relante Foi, foi, pra direitinho Pulou, vai pular, vai pular Ih, pedir o tela Ai Pedir o tela perfeito Eu ia até hoot É louco, jogou muito Eu ia até hoot Eu vou mostrar que é mobile Ah, não, meu Pra meter na cara Sou mobile É, cara tá ligado Que o cara é mobile Só pof, pof, pof Aí o tio Pulou na mão Suando Coração começou a parar Com as vezes Coração chegou a bater Tá vendo Tá muito pedrão Tá doendo O braço 10 pontos Se apaixonou no trafica Cora, olha Os caras é doido demais Minha tropa Eu tenho que tomar um banho Suado Tá por reto Também tem que tomar Pelo amor de Deus Você não faz nada Da vida Não tomar banho Ah, né Porque a preguiça vence Não, hoje eu não banhei mesmo E eu tô com nem vocês Porque eu também tomei banho ainda não Então, aí Ele tá jogando O sujo fala do mal lavado É triste Ai, suas lindas Vou procurar mais um aqui Nossa, tá muito pesado Achei já Cinco Então, toma Ai, joga de lado Cuidado Se você encontrar um tal de vitinho Droga É Como é que é Vitinho e droga aí Pode cancelar, viu Como é que é Cancela Cancela na hora, velho A porra é Na moral mesmo Cancela Eu quero longe Aqui é Victor e drogado Se quer Pode ficar até perto Mas eu quero distância Não é isso Quero nunca mais Falando isso também Já começa até a arrepiar Ah, vê Já fui suspenso do ranqueado Solta o som Você, né É Tá jogando o cara aí Olha os caras também Ai, caliquinha Joga de lado E aí depois dessa Eu vou tomar um banho E aí eu volto É a nossa tropa Ai, ai Esse cara é louco Esse cara é louco Que forte mesmo Pra quebrar tudo Ai some 5 minutos Ah, só Pô, sumiu Aqui já tá Já tá Negócio de verão, né Certo E era pra ter uma chuva aqui Pra ter parado Há tempo Ah, não é Não é Não chove nem tudo Inverno Verão Não liga pra nada Só chove O sol pode estar chegando perto Tá chovendo É Aqui é cabuloso Tô falando Não é normal Não é nada Aqui tá Tá limpo o céu Ah, eu esqueci de fazer aquela fita Viado Que fita Que ela lá Do Propriedade Aham Compatibilidade Que lá mudou a metacência Não, velho Que lá é pra não modificar ela Tipo, um dia tá bom E o outro dia tá ruim Ah, tá criando já A sala já Como é que é mesmo Deixa eu ver aqui Viado Por que eu correndo Chegando na carro Abri a janela aqui do meu quarto Aqui fui ver Tá aquele cheirinho De chuva Tá ligado Mas não tem chuva Não, é Não, mas choveu já Tá ligado Ah Mas que é Faz o que? Vai Apenas que eu trouxe Aham Nem abre Nem quis abri-lo Tô procurando outro negócio Como é que chama Remulador, né Como é que é a propriedade De ele aqui, Viado Aqui é a propriedade Compatibilidade Com o Malacói Ai Que doente Tô procurando o Malacói Que deu esse estourão De carro E eu, Guiana Maracói Ai Foi eu Ai Que porra é essa Ai que porra Que você fez aqui, Viado E aí Tô ficando Tava arrumando minha tela aqui, Viado Melhor que eu fui falar, Viado Os HP E o J Eu Os HP E o É o Motorola, hein Ai Esse cara viaja, Viado Olha aqui, Viado Ah não, Viado Isso aqui Que é quebradeira Já tá criada já, Viado Oxe, eu tô transmitindo lá do Free Fire Ah não, Dede Eu tô transmitindo no YouTube Oxe Ah, vai ser que eu tava em sala Olha aqui, Malacói Danado, ó Me levanta igual uma leoa Ai, ai Ô, Malacói Calma aí, Zé Ruela Que eu tô com a sens pesada Que o Maldo quer nem mexer direito Aí Calma aí Vai Eu levei um susto, Viado Ai, ai Ah, eu vou usar ele Eu vou usar ele, eu vou usar ele o HP E ele Ai 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 Tá louco, Viado Deixa eu parar a transmissão aqui no OBS Só pra mim entrar na sala Aqui Parar? Você faz a parar? O que? Ele faz a tampar a tela Não, finaliza a transmissão Entra na sala Aí Voltamos A transmissão Vi picada todinha 20 minutos Só de live O TKTV falando aí Vai Vai, vai, mano Parece ser um leão Acordando, menino Só sei que fazer de novo Lampo Ai, ai Aí, agora Mas o Brutinho Gabizinho 3, 7 Aula ainda Dona Brutinho tem um hype da porra, né Deixa eu me Bebel revela Não é aquela que revelou lá O O A Mirella O Pedrão O Pedrão O Pedrão Oi Johnson e Johnson Teve um aí Que entrou agora O Texas Que é Que era a revelação Da Bebel, né Que você ia falar Que tá na mesma grana Que o Gordão É É É apostado Daidão Que é Isso aqui é a tela, Lacha Quero É o Caju Aí a Bebel revela aí Ó, John Olha a live Você vai comemorar aqui Cinco minutos depois Passa lá Vem Vamos dar aquela live On, canal Nem viaja, velho Não tem delay nenhum A própria Bebel É né Bebel 7x Eu nem sei quem é Ah, esse aqui Que é a dona Da grana do gordão Essa aí É Ai, ai, ai Pensei que era verificado Mas nem é Mas você tá vendo Você tá Cala a boca Johnson Tá morado Eu sou filha Meu Deus Nossa, eu podia fazer Não fazer isso não Que eu sou de boa Bom, mas ia dar certo, tá? Ah, ia dar muito certo Vai ter que descer Vai ver a relação dela Ela é mulher É não É homem Aqui na live dela O braço dela tá maior que o meu É homem, é homem Nossa, também é tão susto Meu ping do nada 26 Ah, não É louco Meu ping se passar de 50 Eu tô lagado Vamos ver se passar de 50 Eu tô feliz Acho que eu vi algum Passando lá na casa Eu tô viajando aqui Meu irmão falando Tudo bem, tudo bem Tô viajando no tempo Falei sozinho Tem uma casa de madeira aqui Eu acho que ele vai dar a volta Não, acho que ele vai Ele vai querer aqui e vir Ele vai dar a volta Eu vou até chegar aqui, ó Vou dar 30 nele Ó Arra, arra, arra Como que não morreu? Como que eu pinei? O caralho O caralho O caralho O caralho Ó, ó, ó Não Fica pior Fica pior Não, caralho Mano, mas Eita, porra Vai ganhando Ganhando Ah, viado Um tiro, um tiro, um tiro Um tiro, um tiro Tiro marcado É, um tiro esse marcado aqui É, um tiro, um tiro Esse marcado aqui Um tiro, boa Vem comigo Boa, tio Que isso, mano Tamo, velho Tamo Fogou, viado Que merda Puxou analógico Vai tomar no rabo Filha da mãe Bebeu, revela Nossa, vai ficar uma merda Se usa 100 e DP no mouse Vai tomar no rabo Vai, viado Na hora que eu pareça Esse demônio apareceu Ah, viado Meu analógico Puxou pra esquerda Guilherme, deu 3 capas Ae, agora não virou pescada mais Saiu dessa vida Ai, menino bom Tomei, 3 capas Vai gelo aqui 3 capas Nossa, tá um tiro, velho Direito tem, direito tem Direito tem Nossa senhora Deixa eu tomar da direita, velho Que eu vou cuidar da esquerda Não deixa Eu não tenho gelo mais Só pra avisar Direito, direita tem, João Direito, direito, direito Direito também tem Boa, boa, boa Posso, posso, posso Posso, posso Ah, tem mais um na direita Tem outro na direita aqui, ó Tem capa aí na direita Tem capa aí na direita Tem capa de 48 Tem no meio Vai salvar, João Vai salvar, velho Vai salvar, Ruth não dá direita Que ele tá sozinho, Viano Mas seis, dois caíam, né, Viano Morreu, gente Tá vendo? Oh, meu Deus Viano, a gente se joga da direita aí pra mim, Viano Ah, deixa eu dar coro pra mim, digiro Ah, viado Tomei capa, Maracoy Entendi ali, Maracoy Entendi, ataca nesse loot aí Fudeu, fudeu, fudeu Morri, morri Vem, Goiano, vem, Goiano Morri, morri Morri, morri Cara, Maracoy, a gente vai jogar pra dentro, velho Tinha nem o que fazer, só sem gel Deu direito comigo, Maracoy Deitei um Deitei dois Deitei dois Boa, boa, boa Último meio, último meio Ah, meu jogo, go Tá no cachote, tá no cachote Tá mesmo Mano, meu molhador tá bugando muito Tá ficando alive, será? Não Mas não tem nada a ver com o molhador Relaxa, galera Fechou pra gente Ele vai ter que vem Ele vai ter que vem Oxi Esperou o Tato que decidiu morrer no Gai Ai, tô com a pior sense Nossa, meu colete O que que é isso? Preto Pode ajudar que tá abaixo Que coisa desse aí Tá estranho O Daig falando baixo Fica estranho, meu O que que eu tô passando baixo? Uuuu Ai, eu vou pedir qual bomba Que aquela meta tá mandando Quem sabe que tem vaga na próxima sala E pra mim Tô entendendo Calma aí, velho, calma aí Que apostar ganha de 5 Não, isso que não é 3 Não é 5 Numéi, numéi, numéi Dois Boiano que pagou Calma aí, viado, calma aí Ai, viado, calma aí Ai, viado, calma aí, mano Tô falando não Ai, viado, calma aí, mano Boa Dei, descapa aí, boa Esquerda, já viu Vou botar aqui Pra salvar, pra salvar Que eu tô, que eu tô dando cover Vou botar aqui, ó Tem um no caixote do meio Tá esquerda, tá esquerda Pulou, pulou por cima, pulou por cima Tem um por cima Aonde, aonde? Subiu, subiu aí Deitou, deitou, eu vou Vou botar pra esquerda, velho Muito dano na esquerda Caxote do meio tem ainda, né? Deitou escapa, deitou, boa Caraca, que jeito feito caralho Cadê o último? Ah, tá na direita aqui, ó Direita embaixo, direita embaixo, embaixo Tá, porra Deu escapinha Primeira coisa que eu clico 2k Dando cover Mano, esse aqui é apostado, velho Não dá agora Aquele cara lá de cima Tem uns... Ah, acerto, rapaz Tá no poder Tô de... Tô de dois, né, velho Tô comprando Não, pergunto Comprei pra mim, velho Que eu vou ficar sem Pode mais um, pode mais dois, sei lá Não, deve ser luxo pra dar quatro É que três é o número... 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 É que três é o quê? Mano, o meu perito pode ter... Muito dano Direito embaixo tem Como que não caiu? Como que não caiu, meu Deus? Ah, por que que eu não tentei dar capa também, né, viado? O que que dá feito? Se você quer matar, eu não consigo... Só deu um susto no cara aqui Ah, como é que vai ter o burro? Tem um aqui na... Na negócio aqui Na esquerda Vai abrir Totalmente esquerda aqui Meu Deus, esse cheiro aqui não tá virado, tadinho Cuidado, vai tomar não O John, olha pra baixo aí, John Ele desceu, ele desceu Atrás do caminhão, John Atrás do caminhão tem Tem, tem Acabei de vir pra esquerda Não deixa eu subir Tá aqui ainda, Marco Vai ter um aqui Pegado o caminhão? Pegado aqui Tem, tem Tá aqui Ó, tá rasgando, tá rasgando Vou, vou, vou Dois aqui, ó Decapa nesse aqui, 85 nesse de preto Ai, caralho, não consigo ganhar Boa Dei ter outro Vou ganhando Ai, puxou no último VEDO Acabou meu mousepad Que isso? A mira nem subiu A mira nem subiu Não subiu? A mira também não O cara deve ter parado ali, impensado, mano, caralho Vé, é louco, hein A mira nem subiu, viado Vou aumentar mais essa sense aqui Tá louco Nossa, viado Que sacanagem, mano Não, vou diminuir um Diminuir só um tech A mira não tá subindo, você vai diminuir, né? É, viado É porque as vezes para de pular e Dormar o carro É Doente Doente Salve, Tom Mano, agora eu não entendi o que que eu fiz, não Eu fé que era Era pra me arrasar pra... Um esquerda, dois esquerda Três esquerda Três esquerda Três esquerda e um direito Tá fudido você da direita aqui, ó Tá só Não, defende, cadê o da direita? Tá aqui comigo Cadê o Manacan? Tá com o C, né? É, mas nem tem fácil no C, caralho É, mas nem tem fácil no C, caralho É, mas nem tem Comigo, comigo Esse cara aqui em mim Eu coei, tu, costa Tu não, João Um tiro, eu morri Deitei, deitei Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Último meu corpo tem um Meu corpo tem um Pega aí, pega aí Deitei, deitei Ficar progando no mercado Um tiro Pega a minha dois eita Pega a minha dois, vai, pega a minha dois, vai Pega a minha dois, vai, pega a minha dois, vai Pega a minha dois, vai Dei, vai, vai, dois, vai Doze mais caras aqui aí porra você é mais caro que é algo que eu achei é porra alguém 300 caralho mesmo que eu vou pegar um guizinho agora poxa se ele tá de pata de uma velocidade e aí é agora o ai caralho a vela 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 ele acha que eu nasci em 2001 viado tem embaixo de mim aqui ó 2 2 2 aqui comigo ó 2 2 aqui embaixo aqui ó embaixo de mim ah tá peguei o que você quer falar pegou vem aqui assim ó ah viado se ele tentar subir ele vai tomar muito viado já tô subindo já 2 já tá subindo aí já tá subindo aí só pra avisar você aí voa joelho voa joelho voa joelho da pé da pé da pé a nossa tem pra onde estava esqueci eu acho que é bom ele falou que eu vou fazer uma jogada aqui que eu vi no tiktok bora ver se dá certo vem 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 vamos fazer aquela vamos fazer aquela aquela que eu falei que eu vi no tiktok bora fazer esses cara deve ter feito isso aí uma partida passada deve ter funcionado nossa tem um ali você já viu né no relógio esquerda John vem aqui ó e aí o chão o chão o 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 Você pode ver quando você tira o pezinho e começa a segurar o mouse. Não, cara, é jeito. Você saiu? Não, o do meu ranking é o primeiro, só. O tá de trás ainda dá pra dar uma movimentada. Dois antes. O mouse não funciona ou não? Pô, goi, não sei nem como, viado. Eita, dois aqui. Caralho. Dois aqui, Monaco. Eu, tu e eu. Eu dei dois aqui. De capa. De capa. Costa, costa. Tá com ele comigo? Cala, costa mesmo. Quero uma vez. De capa. De capa. De capa. De capa. Que nada, eu não quero falar da mulher. Iê, iê, iê. é 10 que o 10 9 capa da onde que eu dei 9 capa eu acho eu fiz sete que o quando e vai entender né parceiro e eu fiz quatro eu acho eu acho que é sutil eu não fiz nada no jogo entre análise 3 vai lá vai lá opa que a tela de quem pô vai menos do que mandou o print tá ligado oi porquê dos três mas a gente só pode pedir tela de um cara como é que vai ser três não não pode não você quer tela de quem só do one e só do one eu já te falei mano menos do que mandou o print lado não você quer dos três é porquê que você quer você é foda né tá porra que eu vou começar então ele quer dos três quer dos três ganha na tela pega o homem que você quer ver meu vai lá vai lá em replay bateu se foi a light light visão foca para mim é melhor do mundo Deus é mais você não foi o que mandou o print lá não né não não quem mandou foi o mal esse mal é como esperar dar o segundo que vai ser o destaque vai vai pode vai colocar o f1 se quiser até a gente me ligar daqui eu clipei também tá percebendo cara sem ganhar só peito mim esse cara é ruim demais ainda que até toma aí o citado toma xixi então só feito e aí o chute e aí o chute e aí o chute e aí o chute e aí o meu conheço esse bebê é o Bel ele tá ao vivo na onde parceiro o Bebel faz live no YouTube eu encontrei ele fiz um clipe Cabeça ele tá em live no YouTube para você pegar uns clipe pra ver acabou, vai John, só vez John vai John é, tem que meter tela Ai, tá, vou fazer isso rápido então É a lagunizada Conta com salas É o Zuri, hein, pai? Oi, André Eita, modou Ah, não, é Android Android Motorola Ó, mano, 6k, vai 6k, 6k Isso daí é diferenciado, meu parceiro Não, o foda é que no Free Fire Max Os cara é tão burro que nem dá pra chutar no Free Fire Max Tá entendendo Ganada Será? Vai, John, highlight Ele fez 6, né? Ele fez 6 Esse aqui foi bonito Esse aqui foi bonito Esse aqui foi lindo Esse aqui foi, ó Esse aqui foi bonitinho 50 Tá lá no bocão também, menino Caralho É, assim, só se estiver com minha sense A minha, filha A minha sense Os caras mais fáceis eu pino tudo Ó, 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 ó Toma aí, capa Olha, ele começando a abrir 4 dimensão ali no tempo Você tá tentando processar Também que você matou os dois Ah, sim, cara Esse aí tá jogando no Tik Tok, menino Toma aí também, né, Jean? Coloca nunca, só capa Só vermelho Vou fechar a tela aí Vou fechar a tela, John John, cabeça de coco Pera Tá no meu baile, cara Relaxa O outro, o outro Vai, 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 o que deu mais peito na partida O cara quer ver logo eu Vai, o que é que não pode destaque? Tem que esperar, tem que esperar 10 segundos Olha lá, bateu 10 segundos Ai, toma, top 10 Esse aí tava uma bala, né, tio? Tava, eu acho que eu dei capa nele É uma bala? 150 de dano Não, ele tinha dado muita bala nele Ah, sei, eu levei dois faces aí, ó Essa daí foi brava, hein Essa daí, toma Aí, peraí, mata todas as costas Tem pra você E tem pro outro também, ó E a capa na outra Mais firmose falando É o time de C, sei Ó, e vai, vai E toma-lhe sua capa também Que tem capa pra tu também Gelo duro Parece ele que até gera inimigo E vai, um ano em 6p Google, tudo aí, uma biblioteca Toma-lhe capa também Toma-lhe dois na tua calha aí Beijo Tchuga, ajuda Tchuga, meu Deus Toma-lhe você também Sua capa aí, bugadão de mira Eita, véi Tá, menino da sense boa Amarrador Esse cara não tem fone de ouvido, não, né? Qual é o nome do manacone, Viana? Dois dias É Será, por quê? Nem sei Quer capa também? Quer capa? Toma-lhe capa Você também quer capa? Toma você também Ih, travou Nossa Ele tá peste Travou no melhor Porque os bagulhos Tá criando Ixi Discord caiu, luco Oi, tio, do Joe Sumiu tudo Caiu também Quebrou Tô aqui, ó Podia o PC do cara Deixa eu ver a live dele A live dele caiu também Eu acho que o PC Não, pera Não caiu não A live caiu A live dele não caiu não Deixa eu ver aqui A live caiu Eu sei que o Discord dele caiu Acho que foi o Discord dele que caiu Você está a live Aham Tá o Malacone e o Yuki Voltou Puta que pariu Deixa eu transmitir tela aqui pra ele mostrar Ah, que sacanagem Caralho Caralho Fudeu muito Não, mas é o seguinte Ódio A gente, eu mandei pra galera É isso mesmo Beleza É RV, pô O imulador foi Turmiu, galera Ah, demorou Ai Tá pagando Eu esqueci Merda, mano Que merda Tio, vez O Santos que tava lá na Coca-Cola Nem sabia Vamos pra lá Praia Vamos voltar pra cá Aham Ai ai Abandonaram Ah Caralho É, o cara pediu Tela de três Minha Calma aí Quem já viu Tela de três Ô, te jogar Uma aí No lugar de alguém Só uma A live dele caiu Ele deve ter fechado Que eu colocar Colocar uma sense nova Viado Só pra me testar É, testa aí No outro squad normal Só pra me testar Rapaziada Deixa eu jogar só um Tá de sacanagem Ah, que discord Fudido Viado Apoeta Olha isso, cara Que ódio Mas esse bagulho de PC Chegou a hora Tudo a maioria das coisas Melhor é no discord Né, velho E a merda O discord sempre dá essa queda Ele com dois 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 de credibilidade É que o IG Tá igual ele Fala aí Ele tá Falando pra Tenta bugar Fala pra ele Que já Viu já Ele aí Que eu vou ali Presente tela aí Você Vai fazer um bagulho Eu faço Quanto eu tô naquela Aquecido lá Ai, mano Para de chover Viado Louco Tenta bugar 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 e jogar uma rapaziada aí rapaz só uma e deixa eu jogar no meu lugar aí que eu vou que eu vou banhar aí ó deixa eu deixa eu jogar ganhando a minha voz tá pesada vendo demais se você perder nunca mais e joga nesse disco até te banir pode ser eu não amassar e eu te mostrei eu consegui clicar colocar um monte de equipado aqui só de capa sem dar amarelo milagre alguns é feio mas fazer o que foi só vermelho mas tá duro morrer com medo aqui já corte já corte tá porra que eu matei você e o e foi o mandela eu acho morreu a hora do show tomou 3 o que é que eu só esperei não tomo daqui o santos tomando dois de alguém não sente você é melhor agora só dele e colocar um senso nova viado vamos testar se a senso tá boa entendeu entendeu aí se eu amassar eu eu jogar a que eu ganhar pode ser o que é que eu só coloquei porque deu dois capa no malucão ali foi bem o que eu sta o pa opa chamar ela ditada eu vou ou para o pau para olha não o 16änn td pontinho me foi mola a gente joga mais O tio vazou, cadê o tio? Não, ele não vazou não, o tio corre de sair Caralho Fulcap Olha esse daqui Você não vai se arrepender Goiân, vou dar só vermelho Esse daqui feio agora, dois capinha feio Esse daqui eu acho até bonito Goi me Ou mais tênis Ah não Mas tá no discord que não abre Fizeram Acabou Acabou E todo mundo morreu Acabou Ele só fica checando os updates e fica caindo Toda hora Meu Deus Felicidade Felicidade cara Vou aceitar Sacanagem Felicidade cara Ótimo Ah Ah Parece que se reiniciar o PC Minha live Vai fechar Que raiva Ai cara Pera ai Descobrindo como resolver essa bomba Tu merece cara Obrigado cara Eu tô emocionado Fico até emocionado Fico até emocionado Isso tudo é falta de dados ou desgraçado Ah que ótimo Tô chorando cara Eu também tô Fico até emocionado Eu não Creio que eu tô pegando a tique aqui Sucesso Fico até emocionado Fico até emocionado Ai que sense dura essa minha Quer a minha? Ah, é duro ainda? Pargão do meu parro com o trompa à esquerda Caralho, agora o outro bagulho no Orohael aqui tá dando... O que você já tem? Tá ligado? Tá dando filiado? Oxi Já tá modem mal Ai Realizar Ave Maria mano! Os braços Pega quando o cara é louco, quando o cara usa mais... Isso é bagulho de lança no treinamento Porra essa animada que daqui é foda Isso aí com quantos estilhados que eu tô De que? Piaça Dois mil Mil e setecent Ah porra Tô comprou o mundo Como é que... Que esse campo que é bom vendo? É... Eu uso... Tipo... Eu acho bom né? É... Oitenta de x e cinquenta de... Você não tem que achar nada não, olha coi Ser possível Caralho, agora é o meu baile tá no baile Foda Tomar até o cu Tá bravo? Tá tão engraçado hoje Gravice já voltou Caralho, é que o seu filho de uma puta Ainda tô com mil... mil e pouco hein O que é guiado, cara? Gastei quase sem cair de ouro aqui no ouro. Você ainda toma banho, desgraçado? Eu vou. Nossa, vou colocar um campus aqui manualmente. Foda-se. Você é um moleque tão da hora porque tá fazendo isso. Toma juiz. Vai acabar com essa grossa. Vai acabar com isso aqui. Toma juiz. Sempre. Fui, já peguei a grossa também. Beleza. Peguei essa parafala aí com um giro, gato. Um giro. Ah, direto aconteceu sim. Aparei direto também. Vai acabar com uma rainha, cara. Vai acabar com uma rainha, cara. Faz juízo, filho da puta. Até aqui, 4 nós. E eu... Eu acho que lá tem um giro muito. Espera no giro, velho. Depende de giro, você tá aqui até amanhã, neguinho. Espera aí. Quebra com a porra no celular, velho. E aí 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 Peraí tem moleque aqui de 30 dias lá que eu vi do Exo Já volto aí Ai Não dá beleza Não dá beleza Não dá beleza Que crime de novo Que futece tá Que intenso ali Foi Vai tomar no zóio rapá Ae 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 Abre nunca porra E aí, perdemos ou viado? Ah, perdemos 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 Perdemo Perdemo Vai se fudê doido Preciso admitir na live Passa nada Ganhamos, ganhamos Oh, louco X4, misto 3 é muro, né? Ou 2? Hum 8 2, né? Goiano, quer tomar banho? Oi Foi, foi, foi Vou jogar, tio mãe, eu vou amassar, prometo pra você O metal tá preto? Ah, tá nada Ai, ai Ai, ai Vamos ver se fica um 3 de dentinho, conhece algum dentinho, tio? Hum? Dentinho Que é isso? Conhece não, né? Não 3 de mula lá 3 de mula lá Você acha que não era 4? Ah, mano, de perigoso que eu conheço é só o bichinho em droga Agora E o E o Big Ox Nossa, tava agastando. Cuidado. Eu já perdi, mano. Não, meu cara pediu tela de 3, né? Nem pode. Não pode não. Chora não. Ó, vou beber bem quem regra. Só ele não. Ah, ele falou que não pode pedir de 4. Ah, tá. Lá ele. Poxa, não pode mesmo não. Ah, não. É sacanagem. Pedi 3? Mano, meu Deus do céu. Engraçado. Ah, eles não usam clip não. Pensei que eles usavam. Eles têm que ir direto em análise. É. Tá certo, né? Jogadores com pouca kill e pouco dano na partida, 4 kills ou menos, pode estar sem replay. Aí, caralho. Pedrão. Ative o replay, Dary. Tô brincando, Dary. Pô, vai lá só um dia, viado. É, mesmo, Dary. Nem precisa ativar. Não ativa, viado. Ó, o cara. Tô brincando. Você ativa essa bomba aí, que se você dá um capa cagado lá atrás do gelo, já era. O cara que... Ô, o rio, viado. Nossa. O Dary pegou a 12, já deu um capa estouradão na cara assim de trás do gelo, viado. Esse é o hack. Tá ligado, né, tio? Tô indo com você, meu irmão. O cara meteu o pé, meu irmão. Deixa eu ver com o mosquito, tem que comprar gelo. Até o 4x4 sair, tô jogando a hackeada aqui. Tô indo embora, você não precisa, meu irmão. Vamos lá. Ai, ai. Quanto horas? 4 horas ainda. Meu Deus, 6 horas menor ainda não. Por que 7,7? Vai ficar aqui até que hora? Não, não dá live, para aí. Ah. Vai, 6 horas, 4 horas, já faz 8 minutos. Uh. Vai, agora. Vai, agora. Vai, agora. É o peco da que está ali, já. Ai. Ai. Vamos lá, que te ae, né. Que te? Ai, que te ae, né. Que conselha no ovo Bota pra mim, tio Uhum, vai tomar bala Anido Tô na, tô na aliança, meu Uhum Tô no celular agora, velho Cuidado, hein Aceitar o bitinho, droga, sem querer Vamos jogar uma ranqueada aqui, tio Não, nem começo Nem começo a ranqueada, velho Jogo um treinamento aí Eu vou colocar as habilidades do P, qual habilidade que vale só Só Não vale Jota, não Vale Jota aqui é um O que é isso aqui? Ah, é que eu jogo de Moco ou não? Sim A habilidade diferente, acho que vou deixar o Tigre né Que tira a habilidade do pessoal Se a Moco Ó A Loki Maxim, Moco, Jota E o Tigre Qual o nome do Tigre? Ah, eu coloquei Dark o nome dele Ah Só coloquei os nomes relíquias dos meus pets Aqui ó Esse aqui Não tem Meek Vou colocar aqui Ai Esse aqui também não tem Vou colocar Malakoy Tô colocando os pets que eu não uso Maldade Meu Tiro Tá Dark Esse é Tzinho Caralho Caralho Vou plazaar pra meu Fazer meu link lá na lab do meu Bru Mano Eu nem sei manido O Tzinho vai ser o Pedrão Pedrão Braquinho vai ser quem? Vai fazer o meu nome ferido live play 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 tá vindo qual que é o nome que eu coloco o nome dele moreno normal é isso não sei quem você gosta de uma bosta que a gente está jogando não nome do meu dom pisante está blackout e o meu chiba vai ser feliz se tiver mais um eu coloco o veloz tem o panda é igualzinho né o panda é gordo relógio e sim hannah blackout goiano normal cladinho pedrão malakói chua que zumbia eu vou ter grisada o que é o giz que está jogando? oi 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 o que é o giz que está jogando? 21 05 calma, deixa eu ver se é isso você está gostando da hora para enganar em você era um cego eu acho que era um cego eu acho que era um cego hã? 21 21 20 calma aí estou ouvindo porra meu com 75 aqui do demônio 25 ó 21 058 ah tá que campo você está usando? padrão? eu juro aquela vez que eu matei o cara eu estou dirigindo 796 79650 eu falei acho que é isso ai mesmo não é 77 tá certo 77.5 eu falei 79 79? aham não isso não é padrão não eu sei você está meio pinante eu também tá muito pinante vou atirar a mira pula toda menino isso é por causa da live vou colocar 440 xdp amanhã meu deus estou usando 240 no emulador mira nem está pulando não é só titana ai é o barco da fontana não pá 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 ele está tudo torto com certeza que eu vou tratar um arrancinho não sei porque parece que tem alguma coisa torta aqui mano pescoço não é será meu deus Eu troquei a cama de lugar, a cadeira parece que tá mais pulada, mas a cadeira parece que tá mais torta. Caralho, sabe que eu sou pra espaço, loco. Fico imaginando você numa, sei lá, numa quadra de jogar bola só no meio de PC. Essa senhora, você tá batendo o rodo mal no meu celular. Ah, o cara até agora não cadou essa porra. Até agora, vai dar pra eu enriquecer e dar pra passar. Ele tá tentando passar o teu dinheiro pra outra conta. Ah, Beto, tô errando o pedido de 12. Beto, pula muita mira no MSI, Beto, não sei porquê. Minha não pula não, já com o FF empolgado. Eu também tô caribugado. O que tá pulando é brincadeira, velho. 120 FPS é quase 90, só que é um pouquinho mais liso. Eu presto em mais performance, mas só que... Aí, fule botão. Sai em live também, Malakoy. Hum? Tá em live, loco, tinha que estar esquecido. Ixi. É o papo da botarinha, cara. O cara, Malakoy, nem responde isso, cara. O que? O que falaram? Ele falou que olha esse carinha da sala. Ele falou que olha esse carinha da sala. Sabinha, tá tendo? Tá no MX, foi bom. Sabinha, tá tendo? Tá no MX, foi bom. Sabinha, tá tendo? Agora eu sou apostado, meu nobre. Sala pra vagabundo, não. Eita, salve mesmo. Ai. Rai. Hoje o Roy comentou na minha live. Ô, Roy? Aham. Safado tava fazendo live. Deixa eu ver se ele tá fazendo live. Não, não tá não. Deixa eu ver. O Roy, o Roy tá... Mano, o Roy, caralho. Se o Roy não desistir, velho, ele pega o verificado. Da Garena. Ah, ele finalizou a live dele agora, eu tô chapando. Quatro horas atrás, ele finalizou a live dele. Agora, é. É, velho. Ah, o Roy tem um dente branquinho também, velho. Ah, não, a vida já foi melhor, mas foi isso. Exato que ele fumava o cigarro, o Roy, o Roy do dente dele é branquinho. Ah, porra. Roy tá usando o hack. O dente dele aí. Ai, ai. Ah, papi da puta. Ah, viado. Que isso, porra. Hoje não é domingo? Hoje é, ó. Vamos arcar o cara aqui. Hoje é segunda, porra. Hoje é segunda. Domingo. Mas, mas eu acho que tinha os teus bagulho da revelação. Acho que era, não. Mas, nem teve. Ou teve. Vai. Não, acho que teve, já. Quer ver só? Onde já fizeram, fez quantas lives hoje? Quando é a revelação, ele falou, ai, teve sim. Onze horas de live. Ave Maria, homem. Acordou seis da manhã, o homem. Deixa eu ver aqui. Teve mesmo. Que que ganhou? Poxa, normal aqui, menino. Não, não. Deixa eu ver quem que tá. Ah, não, doido. Não sei se teve mesmo, não. Teve ou sei. Acho que não. Acho que nem teve, viado. Calma aí, viado. Não, mas hoje não era pra eu participar, não. Eu acho, né? Acho que não. Não passou da semana? Ou passou? Não, já não. Passou da semana, não, né? Não. Semana que vem, então. Pouca. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Não é que eu joguei. Ele te fez de onze horas, deixa eu ver. Não dá nem pra perceber, velho. Do Roy. Vai. Conze horas, quatro dias. Nossa, mas ela corre. Acho que passou, hein? Que? Acho que passou da semana, sim. Caralho, meu Deus. Será, meu Deus? Mano, é que vem, né, não, tio? Vai, velho, mãe. Acho que é o que eu participei, tá? Duas semanas atrás, já. Ai, fodeu. Tô com a pior senha de todas. Não, meu Roy não tava com essa roupa, ou tava? Tava. É, só vem a roupa dele, só atrás. Olha aí a roupa dele, né? O arsinho de todas com hoje. Gente, eu tenho shorts. O cara tá digitando, agora deu, velho. Chegou. Voltou 30. 30. 30. Cadê? Ó, vem aqui, ó, porque ele tava usando. Ah, mas não vai dar pra perceber, porque eu vi de metade. Malinho. Não, tá, puta, puta, puta. Ele tava sem uma camisa, deixa eu ver aqui. Não, não é essa. Mano, ele foi bastante hora. Hum, acho que é essa. Puta merda. Ai, que aliquinha. Parece que tá voltando. Vai ter sala. Por enquanto não, ele vai ser, sei lá. Ah, vai ter dos e-me, a gente tá sabendo o nome dos caras. Ah, meu Deus. Tá horrível a sense, vai ter que me dar, Ju. Porra, tô batendo no dedo toda hora, né, porra, de celular. Ah, acho que não, não, não passou da semana, não. Acho que eu tô achapando as ideias. Eu tô achando o espelho. Eu espero. Deixa eu ver. Ah, esse é postado, velho. Eu achei o espelho. Eu quero casar, né, parceiro? Pô, esse cara é enrolado, hein. Eu tô pra enxergar o SMS no banco dele pra poder... Não, aí, vai, viado. Papo reto. Será que é uma pessoa duas semanas, né, viado? Acho que sim. Dark? O que que tu tá falando? Dark, não é? É outro, eu vou dar outro. Vai, viado. Não é possível. Não é possível. Nós passaram duas semanas. Pandei. Hum, acho que é essa, viado. Papo. Talvez não é essa. Sai, qual é o simulador aqui? É tudo tio, tio, tio. Ah? Você gosta desse simulador aqui? Você acha que é uma bosta, mano? Qual? Isso é o SMS mod aqui, hein. Eu amo essas coisas. Eu tô... Botinho. Eu tô fazendo live todo dia, parceiro. Oh, todo dia, ó. 11 horas por dia. O homem tá... Tá uma lenda mesmo. Tá bagaçando. Deixa eu só ver aqui, que dia que ele tava. Que dia que ele tava. O que eu tava? Ele falou que é da 11 horas de live. Eu acho que é... Essa. Será, meu Deus? É, o bravo da puta. Eu tento entrar aqui no free-faz com tela esticada. Nem tenta. Você falou que ia apertar sua sense. Não é mais que vai entrar em desse. De marcar. Fala, gado. Se perdi agora. Nem sei que dia é. Olha a vida. Tchau, né? Vou sentar aqui. Só pra ver do jeito que vai ficar, malacana. Nossa, essa vez. Cadê a mora pra pagar pra assustar, hein? Que foda. Tô chapando, joga, cara. É, você fica mais tempo esperando do que jogando, tá? Mete o porra no... Olha, será que ele causou? Já vai falar, não deu certo. Não viagem, cara. O espelho na casa dele. Jonathan, essa glória é de Deus. Ai. Mandou? Aham. Cara, é... Não, e o John, viado. O John dormiu. Será? É possível. Ah, não, viado. Tinha esquecido até do John, mano. John dormiu? John. Pux. Sabia. Sabia, cara. John. 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 E o paristicado, hein? Vamos ver. Chauan. Chauan e o Turzinho tava jogando lá na coisa, vendo. Ah, velho? Lá na ranked. 2,5x? Aham, ele escreve até uma call. Não, da 2,5x não. Rank de padrão. Vai pescar? Ele entrou lá. Aham. Ele tava escreve até uma call lá. Chauan e o Turzinho. Deixa eu ver se cê tá aqui. Cadê? Ah, quer dizer se cê tá lá na call. É o papo da puta. Será que essa corda da deusa é verdadeira? Não, não, não. Sei que era. Don't make me down. I'm making. Não, viado. Perdi aqui. Acho que nem a corda. Mas eu posso ver mais. Que bosta. Oitinho. John. Mas John. Ah. Erre. Erre. Olha o desenho. Ah, você quer desenho? Porra de tanto. Não, cara. Olha o Manu Max. Ai, Manu Max de ladinho. Tudo torto. Negou dela. Foi banida em outra conta por uma xíntese. Voltou nessa conta escondida. Tempo determinado. Fusão aqui que não pertencia a ele. Roubo. Tempo permanente. Tapa. Oh, abanida. Colou três de resistência. Acumulou três de vertência. E prova dos distâncias. Ficou falta de sua estrada. Tela prazer. E dona Cali. Contela. Tem a perma. Toma. Toma com o Ban, tá? Perdeu um real. Pra dar esse atalho. Ih, que, que, que. Oh, você sabe do que eu cheguei aqui? Sabe que é boa, viado? Ranked dele? É, é. Ranked dele. Ah, é, é. Ele foi pra se decaliança. É, que, querido? RPX. Quem é topinho da RPX? É o Nice Zin. Como? Não. Ah? Bom, da onde? Topinho da RPX. Ranked dele, de cor X. É o Nice Zin lá que acabei de pouco. Ele joga pra caralho, mano. Ele tava na escada igual em X. Ele é bom aqui. Ele ainda levei sete azeres dele duas vezes, ó. Só peste. Sem poder fazer nada. Au. E aí, Adam? Vamos criar? Criada. Como assim? John. John, tá criada. Criada. O desespero batendo, ó. O desespero. Vou ligar pra ele agora. Pó, meteu uns 300 mil mensagens no privado dele, menino. É, vê se eu citar ele. Cadê? Ó. Hum, hum. O Jequia tava cimando. O dele grita, ó. O dele grita, tá porra. É o brabo da puta, ali. Sefe. 777. Mandei já 40. Mandei já 40. Vai crachar o jogo do menino. Se não crachou. É o brabo da puta, ali ó. Ligar pra ele que ele tem dormido, que não é possível. Aí, ó. Ó. Calão. Já começou. Cara, eu tenho que usar como treino, né? Bobão. Olha o Goiano aí. Goiano? Só o bichão. A morada é ser visto do chão, fila da puta. Te chamaria, dormiu o homem. Ah, não, viado. Não acredito. Ele tá no zap aí. Vou ligar pra ele. Eu tô ligado pra ele no zap. É que o cara dorme assim, viado. É um sonho de pedra. Aí tá de sacanagem, João. Vou quebrar só as pedras. Bora, bora. Bora, bora. Hã? Ô brabo da puta. Deixa eu ver aqui. Tate, comeu o cu preto. Acho que vai ser o do tio. Vai ser o rabo, louco. Vai tomar o lugar um bando. Vai tomar o brabo da puta ali. Oito! Oito, meu pai. Deixa eu ver, Malacoy. Pessoal, cadê? Deixa eu ver. Ah, gato, tô comendo o bloco pra chato. Deixa eu só iniciar o treinamento que tá, sapato. Tô treinamento em duas horas. Tá tarde? O ele foi fazer a água dele e tomar banho, rapaz. Tá esquentando, né? Valeu? É o brabo da puta. É o leque, tchau. É o leque. É, Malacoy. Pra chamar, atacar pior já. Bora. Tem Yakut pra completar, já vai ser completo, Thiago. Yakut. Aí, fodeu. Que isso? Tirotei? Ah, deixa eu chamar ele no jogo. Vai que ele aceita. Eu não aceito. Caralho, John. Seu lascado. Otário. Seu otário. Olha essa habilidade aí, Dark. Dark? 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 Calma! Dark, tá me escutando? Dark. Tá trolando. Quem tá te trolando aqui, parceiro? Você tá mexendo com o homem? Seu c... Tá tão engraçado hoje, né? Seu filha de uma puta. Tá com o patatão, tá ficando no seu c... Olha o ciclo do celular que tá inteiro, essa porra aí. Perdemos um jogador. Viado, o TLC tá tentando tocar sempre melhor do que normal. Pô, pá, porra... Bora lá, que velho. Tem dois minutos pra sentar nessa porra aqui. Ah, viado. Como é que ele vai ir com o apostado agora? Que o John dormiu? É. Fazer o quê? Ai, fodeu, velho. Deixa eu te dar cinco rounds. Vai, velho. Você tem que dar rounds. Entra aí, Dark. Entra aí, Dark. Walking, essa merda. Olá, chama-laca. O que que é esse negócio aqui? Toquem disparar para mirar. O que que é isso? Não, deixa quieto. Vai, entra na sala. É uma lenda. Olha. Não para. Tá me ouvindo? Tá, velho, tá. Bora, Dark. Tô com medo... Aí, eu tô aqui, pai. Pode jogar, deixa eu ir apostar no manobra aí. Pô, velho. Sacanagem, meu, cara. Não vai ter ninguém para completar, não. O Goiânia e o John. É os dois. É, mas o Goiânia tá banhando, velho. E o John dormiu na porra da calma. Quanto minuto falta, velho? Calma no cu. Falando um minuto, vai dar gol. Um minuto? É. Isso aí, merda. Caralho de coco. Fodeu, vai dar W.O., não vai? Não. Fala para dar gol com três mesmo. Porra, velho. Pior que eu não tenho ninguém aqui na cabeça. Só o Blackout, mas ele deve estar do quinto sono. Ah, amor, tem como uma pedra. Ó. Céu do John. Conhece só pelo toque. Delegueira. Hum. Liga. Liga. Pelo amor de Deus, John. Ai, que o cara dorme na calma, mano. Ó. Tá ligado. Sem a quando eu for isso aqui é apostado, meu nome. Ai, que sacanagem. Tem o cara do seu lado pra completar, velho. É. Tem o cara que joga todo torto. Ô, Fred. Melhor do que da W.O., não? É, da W.O. do mesmo jeito. Mais rápido ainda. Ainda é o personagem errado. Esse aqui não ainda tem chance de ganhar. Os caras entram. Tem chance de perder mais rápido ainda. Perdei com a derrota perto. Acabou. Ai, ai. Esse John, velho. Quando chegar aqui, eu comeu com o dedo. Ainda é dar gol, ele. Voltei. Não, tinha lá. Mais bom banho, ó. Apaguei, sem querer. Toma, banho. Castigo de duas horas. Só volta amanhã. Tá voltado aqui quatro dias. Fica caladinho, pia. Cadê o Goiano, velho? Você foi fazer o banho também? Goiano. O Goiano deve que banhou. Tá assistindo TikTok, comendo. Aí depois ele volta aqui. Normal, liga pra normal, Pedrão. Liga pra toda função possível, hein? O Pedrão nem liga, que ele foi dormir tarde já. Nem liga. O Goiano deve estar no décimo sono. É que eu vou chamar um amigo do Global aqui. Tá louco. Nem viagem, velho. Nem viagem. É, Ana vai ter que jogar no máximo aqui pra ganhar. Ou se não, manda ele dar round. Ah, é pra dar conta dessa porra aí mesmo, bagaço. Quanto que é a porra desse? Cinco. Pior hora, velho. Se não é perder, vai perder tudo. Aí é foda. Aí vai e pede. Rebaixa? Aí, velho. Goiano não, bota três na cara. Vira a ganhar porra também. Pô, eu já nem banhei, hein? Sacanagem mesmo. Por que o que, golinho? Goiano é sua mãe, hein? Quem falou goiano, porra? Caralho, você deve que morreu, né, mano? Como é que o Ademir, que foda-se? O Ademir que tá chapadão. Minha cabeça tá doendo. Porra, velho. É foda, hein? Você vai marcar quem, Maracói? Marcar a Ademir pra dar gol logo dessa bosque. Não vai ter mais vindo. Vai, velho. Dá gol. Como é que o John dorme na cal, velho? Meu Deus do céu. Ele tava falando, porra. Como é que o cara dorme? Não, tem que dar uma facada, né? Caralho, né? É, o galo já tá cantando aqui. Co, co, co. Os doidinhos da salva logo pra entrar. Os doidinhos? Rádio salário, né? Pô, é eu. Coloca a zega, eu entro. Oi. Esse cara é otário, né, mano? Nem pra ser igual, mano. Esse cara é tudo desumilde. Tenha essa, não. Tudo é tá. É tá. O Xademi também acha que morreu também junto. Ai, ai. O salário de coquetel. Ai, ai. Tá louco. Tá de sacanagem, mano. Tá louco. Tá louco. Que horas o quê, guri? Dá gola nessa porra. Vai 3 e 4 mesmo. Foda-se. É, fazer o quê? Postado, né, parceiro? Depois você faz ele pagar 5 contas. Gugu, gugu. Caralho, esse ADM tá dormindo, é porra. Ele morreu também. Acho que eu odiou que é o ADM dessa porra aqui. Ah, o G aqui. Peguei visão, caralho. O que é? Olha. Que porra é essa, mano? O que é, dente? Tio, ele acha que nós vê o PC dele. Ah, não tem live, né? Pau no ozóio. Fizadá pura. A Demi morreu. A Demi morreu. A Demi dormiu, moça. Bora, Demi. Porra, dá água na sala. Vem. Será não aguantela? Será não? Bora, Demi. Liveião verificado. Nossa. Demi. Tamanho da cabeça. Quem que é isso aqui? Stake. Olha aqui, velho. Stakezada, parceira. Ai, é roda. Olha o tamanho da cabeça. O bloco do calvo. Ah, não, velho. O meu Deus da vida dele é muito feio, velho. É sempre ele com essa cara de criança sorrindo aí, parecendo um masoquista. Ah, a Demi morreu. Cara, é muito feio. Se quiser para sentar na sua imunidade. Velho, isso aqui é apostado, velho. Infelizmente. E o Ademi dormiu enquanto criava a sala. Eu que não posso dormir aqui. Pô, mas é foda. E o porra do João. Eu tô deitado na cama ainda, hein. Agora vamos ter que ir 3v4, velho. Porque o João dormiu na cal. Como é que o cara dorme na cal? Vai dar gosto. Prepara. Vai dar gosto. Você é 0,9, pô. Tenta aí. Pô, o cara é muito malacoa. E se eu tivesse um 0 delay, eu não entrava ainda, tá? É. Depois que começou, é foda, hein. Não, pra mim tava 3 segundos. Você falou 0,9. Tava no 2. Mas não tem como entrar. Eu já ia dar como início. Ah, tá. Bora, Dark. Joga bem aí. Você joga meio escondido. É um jogo chadar. Opa, é que é 3. Quantos ammo tem lá? Tem 3, eu acho. 3. Caralho, 3 ainda, velho. Pediu nem um roundzinho. Nossa. Porra, tá de sacanagem. Ai, ai. Queiro que comigo tem. Tá no meio, jogando o site ali. Tudo de MP5, velho. Tudo de MP5. Tem capa no marcado, 78. Muito peito aqui. Colou, Marcos. Tá só de MP5, Dark. Caralho. Tô de MP5, né? Tá no meio, tô tentando aberto, Marcos. Vamos, seu tio 2. Sim, sim. Na direita ainda. Meu loot. Boa. Meu irmão. Caralho, contê-o em branco. Marcado aí, ó. Marcado. Sim, sim. 38. Pega esse ativo, porra. Boa, boa, caralho. Vindo, filho. Vai, vende, por favor. Fala. Vai pra lá. São mais vocês. São mais vocês. Ele não tá sabendo onde está, não. Tá ali, ele tá atrás. É mobile. O que? Ele não tá sabendo onde está. Só que você vê esse cara jogando, você vê que ele é mobile. Tem que jogar igual nerd. Ó, a qualidade da live tá excelente, viada. É louco. A qualidade da minha live tá excelente. Se vocês quiserem comprar um pra mim. É louco, Dark. Segundo round, caralho. MP5, sei lá. Parece que eu tô vendo. Parece que eu tô vendo minha tela. Você só vive pezinha. Parece que tá boa mesmo, papo. Meu mobile vai ficar melhor ainda, porque meu mobile tem uma tela pequena. Ai, somos pizza. Ficou mal bom. Poxa, por mim, minha tela. Não é pra jogar pela live, né, viada. Vou só parar aqui, ó. Se ele ainda tem. Boa. Finalizar, finalizar, tio. Tem outro. Pronto comigo. Comigo. Ai, meu lado, eu tô com medo. Eu também. Tá, merda. Bula bem na hora. O Beto, ele vai salvar... Malakoy, se ele confia aí na mira... Ah, meu atestado, tudo desgraçado. Boa, malakoy, já não me desgraçado. Calma aí, calma aí, vou bugar aqui. Os trocos tem outro. Tem o Malakoy, caralho. Ah, porra, não fui eu, não. Foi o Tio. Porra, cara, tá salvo aí embaixo ainda, Malakoy. Ah, relaxa, pular de menos. Calma, que eu tô rilando. Cadê o outro? Ah, vai vir aqui, vai vir aqui, ó. Vou deitar. Ele vai querer dar capa em mim, vou deitar ele. Ó, os dois juntos? Acho que vai vir escada aí, Malakoy, esquerda. Tem aí, tem aí. Tem, 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 tem. Tô meio daí, velho. Oito capa. Esquerda, tio, esquerda, tio. Esquerda de novo. Ah, meu Deus. Acho. Porra, essa aí, viado. É o doendo, velho. Esquerda, doendo. Vai dormir, não dorme não, rapaz. Porra, eu não. Ah, viado, porra, mano. Joguei mauzão. Tá mais no rabo. Tá louco. O cara que tô lá, Malakoy. O cara que tô. Que tô? Ah, glória. Tem um lá que tá com a net quartal. Não sei se ele foi no WhatsApp. E aí, tão fazendo ou vendo? Tô em 3v4. Tô em 3v4, velho. O John dormiu na cal. Sério? Car... Tentar me ligar pra ele num coisa, velho. Sai, gadada. Eu vou jogar, tô ligado. Eu demorei mais pra eu fazer outras coisas em casa também. Ele tá avançando na esquerda comigo. O Goiado banhou. Saco mesmo. Tapa na marcada. Na esquerda. Tava, você já acha de kawaii. Tô aqui, não. Tô com o tio aqui. Se avançar em você, hein? Toma no cu, velho. Tem dois aqui. Pode pular, tio? Direito tem um. Morri. Fica comigo, rapaziada. Três comigo. O Maracoy já tem a tropa nele. Ah, eu morri com o gás, velho. Puta que pariu. Quanto que você fez aí, Maracoy? Eu fiquei com medo que eu corri. Bobo. Tem mais um parado. Dois no jogo, tio. Dois no jogo. Ele vai salvar. Tomou. Entendido. Ah, viado. Vai, tem que vai. O cara é louco de droga. O cara já é cinco da manhã. Tá porra. Viado, mano. Amanhã eu vou xingar tanto, John, velho. Meu Deus do céu. Não vai não hoje, mas tá, John. Vai. Vai ficar muito oprimido. Nossa senha, esse pesado, menino. Vocês tão perdendo? Vou xingar tanto, John, velho. Ah, dois a um, velho. Já vai ir, velho. Acabou de começar, então? Aham. Acabou, velho. Agora, tio, vou enrogar isso. Nossa, escanagem, porra. Ah, tô jogando nada, velho. Foi mal, time. Calma. Cadê o homem? Cadê o homem? Ih, você falou que ia amassar, hein? Ele tinha falado esse mesmo. É que eu coloquei em vez de ele levar uma tela chicada aqui, pra ver se ia ficar meu... Meu Deus do céu. Eu falei, velho. Temos que testar antes, velho. Tem um aqui, calma. Tem que testar esse bagulho agora. Direita tem dois. Nossa senhora, o pior sense é a minha. Ih, eu tentando bugar. Não sei o que você tem que fazer aqui. Acabou no marcado aqui. Maracoy, vou pra esquerda. Não tem esquerda, eu acho. Tão fazendo live-in? Aham. Sim. Tem um direito, tem um direito, tem um direita. Não tem aqui nos gelos. Não tô vendo. Tá roxando em mim. Comigo. Só de alto. Puta merda. Aí, Maracoy. Pegou ele. Eu acho que depois de ele não acho que vai forçar não, já. 5 horas, pô. Porra, viado. Que isso, mano. Três aqui, mano. Tô relando. Segura um pouquinho, tio. Ah, morri. Como é que segura, velho? 300 caras nessa panca. Tô tremendo aqui já. Caralho. Ah, você vai ser velha, mano. Ah, viado. Eu vou xingar muito o John, mano. Vezer, batendo. Cada round eu tô com ódio dele. Já. Tô te falando. Nós também tão indo. Será que no primeiro round ele estava muito confiante? O que é que era? Que velho de bocão. Não é confiança. Ai, ai. O cara não tinha capa. Segura eu deitei dois, mano. Tirei pra perder aquela porra. Ficou 3v2. Eu não quero te caralho capa bonito. Vamos. Vou marcar esquerda. Joga direito. Tá ganhando só. Toma na cara. Vai tomar no p... Ai, eu não tenho 2x, mano. Tá raiva disso. Olha aí, meu lacone. Comigo? Tô marcando esquerda, calma. Ah, deu o passe aí. Comigo. Um. Joga pra ele. Passo de 2. Se vir aqui eu falo. Deve a essência? Essa porra. Deixa eu jogar pra ele. Capa. Porra. Vamos de vida. Vai jogar na esquerda. Cuida na esquerda. Realizei. Eu tô olhando... Eu tô olhando... Vai pular, meu lacone. Vai pular, vai pular. Capa. Vai tomar no cu. Só toma na cara, louco. Jogou. Cuidado, velho. Não tô jogando pra esquerda, não. Ah, vou iniciar a live aqui também, já que vocês tão fazendo a vida. Ah, viado. Meu Deus, Dark, você tá de um. Que doido. Porra, Dark. Porra, eu tô meio das costas, tio. Você não pode correr não, viado. Eu tô de algo. É o dia que o cara ia pegar a esquerda. Eu não tô com aonde jogar pra esquerda. Porque minha esquerda é por saco. De todo mundo. Não, não. Não, não. Ah, desculpa. Abre a esquerda lá, então deita 20. Como é que vai vir ninguém à esquerda? Demorou duas horas lá pra casar ainda, né? Podiam dormir. Se tiver segurado mais um pouco. A filha aí já desce ainda. Não, não é. Podiam falar. Meu mouse quebrou. Tá indo na lojinha da filha comprar outra. A pior senha de todas aí, né? Tá dormindo, velho? Aí, velho. Só ir pra cá. Tem tem um. Bora, bora, bora. Aí, vou, vou, vou. Não cai mais ninguém. Esquerda. Capa desse primeiro aí, marcado. Fute nele. Pega ali, pega ligeiro. Qual, velho? Vai tomar no cu, viado. Não. Porra, é essa? Caralho. Foi esse cara do gelo. Vamos lá com ele. Ai, toma no sorriso, mano. Caralho, que bem. Tem capa em todo mundo nesse escudido. Não, que porra é essa aí? Entrega ali que sou o caralho. Joga aí, joga pra jogada. Joga aí, velho. Beleza, eu não tô conseguindo. Porra. Vai jogar dobbia não, Dark. Joga pra esquerda aqui, ó. Não, Dark. Joga junto, viado. Suporte só tem eu. Caralho. Cara fudido do caralho. Cês não entendi. Não sei por que que eu não tô conseguindo fazer login, não é? Tá jogando no primeiro ainda. Jogando na direita aqui, ó. Ai, mas ele não saiu, viado. Puta que pariu. Abra a costa, Dark. Aqui tem. Jogando quantos aí? Costa, viado. Decapa em um. Ah, que ótimo. Toma no c***, mano. Pior era possível ainda. Porra, velho. Tu vai colocar porra de tela esticada? Viaja. Implorou pra jogar. Falou que tava com a melhor de todas. Eu falei pra você. Não mexe nessa porra aí. Toma no c***, mano. Brigadeira do caralho. Quanto de direita? Um tiro marcado. Relaxa, relaxa, relaxa. Joga, joga pra esquerda, joga pra esquerda, caralho. Lígia. Decapa um da esquerda. Vai pular aí, mano. Tá por dentro, Dark. Não é pra você sair de lá, não, viado. Meu Deus do céu. Pedi a RV contra esses caras. Vai quatro pessoas que tá louco. Ah, vai te palmar no c***, mano. Pedi a RV aqui, vai na Scott, lembra? Bora, Goiânia. Pera aí, vou tirar estelesticado. Vou jogar essa porra, velho. Nossa, vou matar esses caras muito, viado. Nossa, vou humilhar tanto. Vou jogar essa porra aqui, já vou. Vai tomar no c***. Ai, que esse cara fudido, mano. Nossa, vou xingar o John todo dia amanhã, viado. Papo reto. Nossa senhora. O cara já vai jogar com o outro já. Vai tomar no c***. Isso aqui foi dinheiro fácil. Pelo amor de Deus. Vou até alterar o nome do pet de John, viado. Já tô com raiva também. Graça, louco. Eu mexo nesse capeta de sério esticado também. O cara é horrível, é horrível. E os caras ruins, viado. Ah, é ruim. Você fez zero pio, louco. Ah, não, mano. Eu tenho que banir esse moleque. Tchau, Santi. Eu já falei, se tu não amassar, tu vai ser banido. Pô, tá jogando esse cara. Tô zoando, pô. Nossa, eu já tava quebrando muito, mano. Vai tomar no c***. Eles amassaram, velho. Impossível ficar sem cover também, essa bomba. Velho, não sei nem como é que era aquele round de clock, velho. Então. Que que é isso? Dei mole também. Fui de bocão, como um retardado mental. Eu e guri lá, velho. A porreca. Não é mais aquele de início entregando. Eu deitei três caras, só que salvaram. Vai, velho. Não é assim tão fácil. Especial, velho. Que você tem, meu amor. Ai, que dojo, que dojo. A gente perdeu pra cara ruim. Mas eu tô posto. Corriguemos. Ganha, velho. Confio. E tem aquele gurião em tudo também. Tá pro reto. Ai, ai. Que sacanagem. Olha isso, velho. Tô treinando mesmo no P1. Tô tendo tudo tudo, tô jogando. Ai, me dou um peito aí, velho. Chega no P1. Graças, pode escoar. Tô tendo tudo. Maravilha. Vamos aqui. Tô tendo tudo. Ó, dá pra... Vá por aí. Vá por aí. Ó. o que eu acho que eu acho que eu não consigo deixar meu jogo dela ela cheia sem jogar tem que eu acho que eu acho que eu não consigo deixar meu jogo Nossa senhora, esse cara acabando que eu coloquei esse trem, lembra? E tem deixado aquele carinha jogar, vendo? Só que esse cara de chat é fora, por quê? O carinha que é meu chat... Ele não é da coisa, eu podia deixar lá nele, não é vendo? Então... Ele é revelado já... O carinha aqui que pediu pra entrar... Eu falei aqui na passada, ele disse que já sabia das regras Ah, eu tô com a pior sense de todos os planetas do Brasil, do que o Fire, hein? Deve ter chamado o guri... Ah, eu enchi! Oxe, o líder do cara é imbecil, meu carai, que isso, meu rapaz? Como assim? Ué, eu vou colar o líder do cara... Tá louco, tá louco, tá louco, tá louco... Podia ter chamado ele, meu... Mas já ia dar algo na sala, também não ia dar nem tempo de chamar ele... Ele é o pior do Brasil, do planeta Terra... Meu Deus do céu, os caras eram ruins... Tão ruim... Aqueles sem camisa eram pior ainda... Uhum... Nossa senhora, só o ódio... Tem que pegar o seu poste, né, tio? Já tem que jogar do ruxo... O que é isso? Você vai jogar do seu poste, então tem que pegar do ruxo... Eu nunca joguei ruxo... Ok? Eu nunca joguei ruxar... Não, mano... Eu nunca joguei ruxo, não... Eu nunca joguei ruxo... Eu nunca joguei... Eu nunca joguei... Eu nunca joguei... Ok, vai